Parece claro que eu tenho isso agora? Então, deixamos aqui o nosso anti-herói Lesterfin, Adriel Lesterfin. Deixamos aqui o Adriel Lesterfin, tendo acabado de consolidar um negócio com o Diabo. E agora vamos ver o que acontece a partir disso. Lembrem-se de que o narrador não sabe que isso aconteceu. Ele está contando essa história em 43. Mas na época ele não sabia que tinha acontecido isso. A única pessoa que estava lá com o Lesterfin é o Schildknapp. Mas nós não sabemos também se é o Schildknapp. Tem alguma ideia do que aconteceu. Sabemos que o Diabo conversou lá com o Adriel Lesterfin. E aí então vamos ver o que acontece. Quem é que gostaria de continuar, além da Clara? Alguém? Clara, por favor. Vamos lá. Com sereno de Carpon, de volta ao posto do narrador, retornamos ao outono de 1902. 23 meses antes do começo da Primeira Guerra Mundial. Quando Adriel, em companhia de Yuri Gerdes Schildknapp, regressava de palestrina, e se instalava um Schildknapp nas imediações do município. Eu acho que não está funcionando isso. Tá? Então tá. Ó cá. Com o sentimento da propriedade do Schweiger, que havia visitado durante um passeio de bicicleta com o Schildknapp, para a filha paletária. Schweigstil significa em alemão eu calo silêncio. Tá? Esse nome. Schweigerstil significa Schweiger, eu calo, estil, silêncio. Então, é muito engraçado que o Adriel Lesterkino vai morar logo na casa de uma família chamada eu calo silêncio. Numa cidadezinha nas imediações de Munique. Tá? Não é isso? Então volta para aquela casa da senadora, lembra? Que ele morava na casa da senadora, né? Que tinha aquelas duas filhas, a Clarice e a Inês. Agora ele não fala mais isso. Ele vai morar nessa cidadezinha, numa propriedade grande, assim. Os Schweigerstil eram uma família composta dos pais, Max e Elis, e de uma filha, Clementine, e da criada Valpurgis. Vocês lembram que Valpurgis é o nome daquela noite de orgias, de feiticeiros e feiticeiras lá do Goethe, no Fausto 2, perdão, no Fausto 1, né? Que tem lá a noite de Valpurgis, que é uma noite, uma certa noite, que de acordo com o folclore alemão, os feiticeiros e feiticeiras se reúnem para fazer elogias sexuais, enfim, de todos os tipos. E essa criada chama-se Valpurgis, a criada da família Schweigerstil. Quer dizer, eu calo o silêncio. Na chegada da propriedade Schweigerstil, Adrian, pareçante de todos, acalmou o sulto, ou Kaspel, um cão agressivo que insistiu latir furiosamente e que ninguém até então enfrentara. É, isso é outro sintoma demoníaco, né? Porque é da tradição folclórica dizer que o diabo controla os animais. Um pouco depois, o narrador nos comunica a sua mudança para Freising sobre o Isa, sede de um dos fados de 20 anos, de onde ele existiria a tragédia e ele lê-se aqui, com solicitude e emoção. É, lembra que não está errado, né? Tem um Rzinho lá em N. Foi nesse momento, agora, que o nosso narrador foi morar em Freising, de onde ele está contando a história dele no primeiro minuto, né? Então, agora, está Munique no meio, de um lado está a cidadezinha de Peisterden, onde mora o Adrian, e do outro lado está a cidadezinha de Freising, onde mora o outro, né? O Zeitbaum. Agora vem uma outra descrição do que seja da dodecafonia. Um ano depois, com interferência de Fertmar, a ópera seria apresentada em live. Durante a execução, dois textos do público deixaram o teatro. O que é normal para toda a ópera de vanguarda, né? Tá, então... Afirmava que nenhuma palavra bastava para expressar devidamente a sua admiração, a estrutura fina da feitura, a versatilidade rítmica, a técnica da instrumentação, mediante a qual se tiver absoluta clareza, apesar do entrelaçamento aos gêneres complicados das lojas. E, sobretudo, a força imaginativa do compositor, revelada na transformação do seu adaptante, através de múltiplas variações. Para vocês entenderem o que era de decafonia, nós devíamos ter trazido aqui uma ópera normal, uma polifônica e uma dodecafônica. Mas isso seria muito difícil fazer aqui na nossa riguidade de tempo. Então, é menor imaginar, mas eu sei que é difícil compreender isso, a não ser na prática, porque é preciso escutar para entender, né? Mas vocês tomem aqui a palavra do Thomas Mann como válida, porque, no fundo, o assunto não é esse. Adler musicou a festa da primavera de Klobstock, que teria mais tarde executada em diversos centros alemães e na chuva durante a guerra. Obteve entusiásticos aplausos de uma minoria, e, obviamente, a posição maliciosa divulgada. O narrador confessa que, apesar de todos os elementos religiosos daquela composição, não compreendeu ainda o sentido real e espiritual da obra, nem tampouco sua mais íntima necessidade de intenção, sua angústia, a qual, glorificando, procura encontrar misericórdia. Só muito mais tarde aprendi a ver na composição da festa da primavera uma oferenda profissiatória a Deus, o que ela é, de fato. Um produto da atriz de Klobstock, criado, segundo o presumo, horrorizado, sobre as ameaças do visitante, que se aferrava as suas indicações. É, o visitante é o diabo. Quer dizer, ele acha, depois que ele ficou sabendo do negócio do diabo, é que o nosso narrador diz que entendeu finalmente essa peça, dizendo que era uma tentativa de reconciliação com Deus, do Leffert, e que não, no entanto, foi suficiente para produzir a mesma. Então, aqui, houve uma espécie de vacilação nesse caminho demoníaco que o Adrien estava empreendendo pela vida fora. Nas inúmeras visitas do narrador Adrien, esse lhe contava uma história fantasiosa de como ele, acompanhado pelo Sr. Katerkailiter, um suposto sentista americano, havia descido num bate-escarco esférico às profundezes do senhor. Ele, de fato, havia descido mesmo, às profundezes. Não é isso que esta história está tentando simbolizar? Olha a descrição. Depois disso, porém, e isso já muito antes, de batismos indicados a 150 aos 465 metros, penavam ao redor de eras mais completas negrinhas, as trevas do espaço interesse o ar, que em toda a eternidade nenhum raio do sol, por dentro do que for, jamais atravessou. A noite original, serenemente calma, que nesse instante devia aguentar com uma qualidade artificial, e ilumindo das alturas, sem nenhuma origem cósmica, alumiato e transportado. Sempre fumando charuto, Adrian fazia seu relato exatamente como se de fato tivesse descido a mim, para que todos os fenômenos se fossem mostrados. Ele desceu, de fato, ele desceu, de fato, às profundidades cósmicas, profundidades do mar, abismais e tal. Adrian frequentava o chuteado de Munique, ao mesmo ambiente da viagem à Itália, sempre com cuidado de retirar o chuteiro para não trazer o trem das onzes para as faixas. E apareceu o trem das onzes de verdade, é esse aqui, né? Não sei se vocês sabiam, mas tinha um programa aqui, chamado Flávio Cavalcante, que era domingo à tarde, e toda vez que tinha um programa, ele pegava, escondia um disco e quebrava o disco por alguma razão. Assim, espalha fatosamente. Então, um dia ele apareceu com o trem das onzes e falou assim, eu vi esse disco aqui, aí eu fui lá, peguei o telefone, liguei para a estação ferroviária, descobri que tem um trem às 11h15, um às 11h30, às 12h30, às 12h30, às 12h30, às 12h30. Isso é uma porcaria e quebrou o disco a título desse vingado do erro de informação, que era o último trem que saia às 11h. Isso que é incapacidade absoluta de compreender linguagem poética. Alguém como Flávio Cavalcante. Então, esse aqui é o trem das onzes de verdade. Era o último trem para o Pfeiffering. Apareceu aqui. O narrador, morador da vizinha Pfeiffering, frequentemente acompanhava nas noitadas musicais e tremeadas de debates filosóficos e teológicos. O carnaval em 1914, que Adrian e Tide Blom existiram juntos, foi o último antes da primeira grande guerra. Nesse período, também se produziram certos desenvolvimentos dos destinos pessoais. As duas moças Rod, Clarice e Ness, que não harmonizavam exatamente com a senadora, haviam tentado seguir o caminho próprio. Clarice, a primeira profissão de atriz, e Ness, por um casamento burguês com o Dr. Helmut em Ciclores. Apesar de amar o Ulrich, que é de Cegas. Ambas para Cacuri. Esse Rude é aquele que era amigo do... que tinha uma certa simpatia pelo Adrian, lembra? Que é um violinista. É aquele de quem esse narrador não gosta muito, sabe? Esse Rude. Muito bem. Se dentro da guerra em agosto de 1914, e cai, como se viu para Nambu para o início desse regimento. Vejam só, o narrador está contando a história durante a Segunda Guerra Mundial e agora está contando um pedaço que se passou da história desde a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que rebentou em 1914 não é aquela que ele está vivendo, que ele está na Segunda Guerra, em 1943. Não é isso? Então está contando o que aconteceu durante a guerra. Os alunos do narrador, bem como a juventude alemã da época, aderiram entusiasticamente ao chamado das armas. Estavam se perdi a dizer que a hora secular da Alemanha acabava de choar. que a história é um antigo de nós e os nossos setores. E após a Espanha, a França, a Inglaterra, chegava nessa vez a definirmos nosso cunho ao mundo e de sermos seu governo. Isso é uma informação muito importante, viu pessoal? Porque de fato na Primeira Guerra Mundial havia a sensação, havia um certo imperialismo naquela guerra e essa foi a razão pela qual o Thomas Mann brigou com o irmão Eilish Mann. Porque o Eilish Mann estava... Agora eu não quero arriscar de dizer porque eu posso errar, mas um estava a favor da guerra por determinadas razões e contra por outras e o outro era invertido. Eu não lembro mais quais eram as posições, mas a Primeira Guerra Mundial era uma guerra que tinha... foi recebida na Alemanha com grande expectativa nacional. Era uma guerra em que a Alemanha parecia querer, por exemplo, estabelecer finalmente a consolidação dos germânicos, tomar a Áustria, que tinha um império próprio, que era o império áustria húngaro. Então, havia... Houve muito apoio social à Primeira Guerra Mundial. Havia um certo imperialismo. É isso que ele está dizendo aqui. Que a juventude, os alunos do próprio Zeitung, saíram todos para a guerra, todos muito felizes, todos muito contentes de poder lutar naquela guerra. Muito bem. Continuamos, por favor. Zeitung foi desmobilizado depois de uma doença e retornou à sua cárte para a Zeitung, onde se lhe tornou possível ser novamente esposo e pai no moderno lar, cujas paredes constituem o ambiente de sua retraída e esvaziada em você. Esse é o Zeitung. Sua retraída e esvaziada em existência. Quer dizer, ele é mais ou menos o contrário do outro, né? Ele é um sujeito comum, com uma vida comum, sem grandes emoções. Não é isso? O Zeitung. O que é emocionante na vida do Zeitung? Bem em seguida. O narrador confessa que suas verdadeiras diligências, funções e preocupações se dedicavam ao bem-estar do amigo do infante. O assunto mais importante da vida do Zeitung, ele sabe que ele casou com a Helene, mas a gente não sabe muito sobre a família dele, não nos conta como são seus filhos. A vida do Zeitung não tem muita importância. Toda a atenção do Zeitung é dada para a vida do Adrien Leffert. Encontrou Adrien do século XII, mais ou menos. Escrito em latim, tá? Latim no sentido que é escrito em latim, não que seja romântico. É medieval, né? Dredger, que também não havia ido para a guerra porque só tinha um rim, frequentava a casa do compositor. Em uma conversa entre os três, Adrien fez o seguinte profecia. Toda a inspiração vital da arte, creiam-me, há de alterar, tomando o rumo da modéstia e da jovialidade. Isso é inevitável. Será uma evolução benéfica. Boa parte das ambições melancólicas se desprenderá dela, e uma nova inocência, que é mesmo a genuína e nocruidade, me será peculiar. O futuro verá nela, ela mesma gerá em si novamente a tese de uma coletividade, que abrangerá muito mais do que apenas a inscrição e não terá, mas talvez seja, cultura. Para nós, é difícil imaginá-lo, e todavia isso nos tirá, será todo natural. Uma arte sem sofrimento, fisicamente sã, desprovida de solenidade, nada triste, sociável, dará por tuco à humanidade. Parou de falar, e nós três, como ouvidos, guardamos o nosso. Derá por tuco à tonalidade, é tutear a humanidade. Está vendo? Está aqui descrito Gilberto Gil. Reparem que é a descrição do Gilberto Gil em pessoa. Muito bem. Continuando. Serena nos conta que o casamento burguês de Inês com Helmut Institui havia sido coadjuvado por uma série de anos entre ela e seu verdadeiro amado, o Desperde Fergan. O caso era mais ou menos público. Uma daquelas moças que eram filhas da assinadora, ela casou com um sujeito de boa vida, para ter um casamento burguês, a Inês, mas tinha um caso com esse rude. Isso era mais ou menos conhecido, embora não fosse admitido por ninguém. Adrian, adoentado e cada vez mais recluso em Pfeiffering, recebia notícias do mundo e do desastre alemão na guerra por meio de sua senhoria, a senhora El, seus pais vestidos. Não parecia se incomodar com as notícias e distribuía seus males à senhora progressiva de seu enxaqueca de ditais. E, no entanto, por menos que fosse possível estabelecer um contato psíquico entre a declínia e sua saúde e a desgraça da pátria, não pude inibir-me de descobrirem ambos neste objetivo, um paralelo simbólico. Está vendo? O Zeitung está dizendo que a doença piora das condições de saúde do Adrian Levin equivale à piora das condições de saúde da Alemanha, que há uma ligação entre essas duas coisas. E nós tínhamos feito essa ligação, mas percebam que o tempo todo ele faz assim, e vamos ver se os dois pioram mesmo. A Adrian passava metade do dia no quarto completamente escuro, já que qualquer manhã enxolarada bastaria para fatigar dos negros do tal ponto que ele enxasse pelas trevas e a saboreasse como um elemento benéfico. Os médicos tateavam para diagnosticar o estado de Adrian, mas o estado normal de Adrian persistia, com dor constante ininterrupta a pressão nas tempos e nos olhos, a sensação geral indefinível, semelhante a uma paralisia que se estendia da cabeça às pontas dos pés e parecia afetar até os órgãos vocais, de modo que a fala ficava às vezes um santo arrastado e até mal articulada. Adrian não falava de modo claro e contava como devaneia a história da pequena sereia de Anderson e defendia a superioridade estética do corpo da sereia em comparação com a bifurcada dos olhos. O médico sugeriu uma mudança diária, mas Adrian estava resistente a trocar o ambiente que se alituara pela horrorosa vida numa estação de águas com TAB e DOT, Comenard e Banda do Mundo. É o que tem lá no Montanha Mágica, uma estação de águas em que o TAB e DOT são essas mesas coletivas que tem nesses lugares onde você tem um lugar para determinar e ninguém escolhe o prato e uma comida assim... É o negócio da pensão completa. A TAB e DOT são essas mesas onde ficam os hóspedes destes lugares de estresse do mineral, etc, etc. O Menard é um passeio que tem que fazer todo mundo junto à tarde ou de manhã. A última coisa que ele queria na vida era participar de uma coisa dessa com toda a razão. Está coberto de razão, sem dúvida nenhuma. Ideia diabólica é de fato essa outra. Não é? Não é isso? Então ele não quer. Ele está cada vez mais doente. Não consegue ver a luz. Não consegue suportar a luz nem o sol. Cada vez mais doente, cada vez mais entrevado, cada vez mais associado ao escuro. Parece uma coisa natural, tendo em vista que nós sabemos dele, que tem uma atitude, uma existência abismal, nesse sentido. Não é isso? Continuamos, por favor. A senadora que havia deixado Munique e agora também vivia na propriedade do Schweizerstil relatava as dificuldades de sua filha Clarita, que tentava, sem sucesso, a carreira teatral, sendo no máximo atraída a tanto comerciante engenheirado que a desejavam como a mãe. É, porque ela era uma atriz mais ou menos e todo mundo achava um jeito rico, dizia assim, ah, vou lá, porque se ela não quer ser minha mãe, ter uma amante no teatro era chique. Entendeu? Então era um jeito lá. E a única coisa que ela conseguia era atrair propostas assim. Ninguém ia convidá-la para nenhuma verdadeira obra de interpretação. Então ela não estava fracassando como atriz. Quanto a Eneide Institone, foi o próprio Rude que comunicou o Ofer a Adrien em janeiro de 1919. O narrador espante ficou a impressão de que Rude, agora Spala, de orquestra de Sassons Tosser, dava a impressão de ser mais moço do que nos tempos em que o trabalho se o primeiro contato com ele. É, Spala é o primeiro violino. O terceiro Spala ter se transformado em Spala é sinal de que o Rude cresceu na vida. E também não está mais velho. Quem sabe se esse Rude também não é um cliente do outro lado. Não é isso? Em resumo, Rude disse a Adrien que ele expunha de sua pessoa, de seu corpo, de uma forma que normal e acedamente caberia ao macho com relação à tênia. O que é que se pode fazer quando uma mulher se agarra a gente que nem uma náufraga e exige permanentemente seu ser e sua mãe? Fica aí de nós, né? Muito bem, continuamos. Rude confetou o amigo prefiro mil vezes travar conversações sérias que me enalteçam e me façam progredir com um homem de elevadas qualidades a ficar na cama com alguma mulher. Sim, se eu deveria se definir na mim mesmo após um diálogo meticuloso e de incluir-me entre as naturezas platônicas. Por causa desse comentário, vai se formar um sinal que é rude ou aprendizou de duende platônico. Porque, afinal de contas, é um sujeito extremamente estranho esse rude. Ele é um conquistador inconsequente, conquista, mas não quer ninguém. Ele é um sujeito muito fútil e engraçado. Ele conquista as plateias. E aqui está confessando, dizendo para o outro, que ele não está interessado na Inês, embora se sinta usado por ela, né? do que ela está fazendo mal a ele. Coisa equivalente, né? Vamos ver. Muito bem. Na primavera de 1919, a enfermidade cessou de pesados que foi criada em Lecocchi. Nesse momento, seu espírito, qual Félix, reerguia-se, atingindo a mais alta liberdade e a mais faz-mão de poder de produção irrefriada, para não dizer irrefriável. Produção contínua, impertuosa, quase que febril. E foi justamente essa dita imagem que nos revelou que os dois estados se deprimidos e exaltados não ficavam dissociados com o nexo íntimo. Pelo contrário, esses que prepararam e, em certos sentidos, já estiveram contidos naquele. Então, começava, não era em absoluto o período de bem-estar, senão a sua maneira ou de desigulação e de acostamento de dolorosa angústia. O compositor começou a planejar uma grande obra, Apocalipsos com Figúrios, a musicalização do Apocalipse de São João, a partir de vários estudos e gravuras de Árvores Dürer. Por que chama Apocalipse com Figúrios? É porque Figúrios é as imagens de Dürer, que é o maior artista plástico alemão de todos os tempos, um dos maiores desenhistas da história, um gênio total e completo. todos esses relatos que anunciam o juiz final e instigam pedagogicamente o temor ao eterno castigo constituem um mistério de tradição extremamente densa, cheio de motivos que se repetem. E Adrien encerrava-se nela, no intuito de preparar-se para uma obra que concentrasse num só foco todos os elementos da mesma, ajuntando-os ameaçadoramente a uma tardia simples e artística, e, segundo um incumbente inexorável, mantivesse diante dos olhos da humanidade e o espelho da revelação, para que os homens avistassem nele e que já se adivinhavam. Adrien trabalhava freneticamente dez horas ou mais por dia, e bem inotada para alguém que estivera tão doente. Segundo Sarpon, Adrien vivia acostado pelo temor de que a graça ou a desgraça do estado de iluminação pudesse abandonar o prematuramento. Pouco antes da conclusão da obra, em meio àquele terrível final, que reclamou toda a sua coragem e ficando longe da música romântica de redenção, e, nem estravelmente confirmou o caráter teologicamente negativo, desafiedade ou da Tóris. Sofreu ele, de fato, uma recaída das mesmas dores e das mesmas enjôos de outrora. A crise prolongou-se por três semanas, durante as quais, segundo as suas altas palavras, perdi até qualquer lembrança da técnica de composição e toda a vontade de compor. Essa nova crise passou em princípio de agosto de 1919, e Adrien pôde rascunhar a obra inteira, e que gastou apenas seis meses. Os últimos, os próximos dois, trechos, os dois capítulos, eu vou resumir aqui oralmente, para que a gente possa ganhar um tempinho. O Zyplon agora vai fazer comentários das reuniões que ele fazia na casa do Sixtus. Crítis, 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 Crítis é um nome que sugere a expressão conhecimento falido. Crítis, como menção, conhecimento arruinado, digamos assim, onde se reuniam os intelectuais em Munique, e esses intelectuais todos aí eram intelectuais do pós-guerra. E o que o nosso narrador vai nos contar, que é muito interessante, é que havia a sensação de que aquilo que estava acontecendo com a Alemanha, de agora ter uma república, ser uma república, se chamar a República de Weimar. Com a derrota de 14, a 17, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha decidiu ser um reino, que tinha um Kaiser, e agora ela é uma república, se chamar a República de Weimar. A República de Weimar vai de 1917 até 1933. Em 1933, a República de Weimar é substituída pelo novo governo que irá ser tomado pelo governo nazista. Então, 33 é o limite final da República de Weimar. Nesses anos aí, entre 17 e 1933, a Alemanha tornou-se o centro da arte no mundo. Quer dizer, foi uma coisa tão extraordinária que há um livro chamado, olha aqui, Rites of Spring, que é um livro de um historiador chamado Modres, Eckstein, Modres Eckstein, que é um livro extraordinário, e esse livro aqui conta, tem a seguinte tese, a tese de que a Segunda Guerra Mundial e o nazismo deram origem nas artes, e não em aspectos políticos ou econômicos. Ele faz, então, uma análise a partir da obra de Stravinsky, A Sagração da Primavera, que em inglês chama-se Rite of Spring. Rite of Spring é A Sagração da Primavera de Stravinsky. A partir da estreia desta obra em Paris, em 1913, ele produz uma análise de toda a arte moderna como sendo uma arte moderna produzindo uma certa situação que nós vamos debater daqui a pouquinho, que irá levar ao desastre da Segunda Guerra Mundial. É um livro maravilhoso, depois a gente dá uma olhadinha com calma. David Harvey, né? Isso mesmo. Talvez eles tenham os dois focos diferentes, mas você tem razão, esse livro também existe, eu não conheço, eu nunca li. Então tem esse do Harvey, David Harvey, A Condição Pós-Moderna, e esse aqui chama-se Rites of Spring, eu não sei se tem em português, deve ter, talvez tenha. Ritos, chama-se, em português, seria Ritos da Primavera, mas a piada do título, o título é feito em homenagem ao livro, a obra de Stravini chamada Le Sacre de Printem, que é em português a sagração da primavera e que o Moses Eckstein aqui fez a piada dos ritos da primavera. E ele então, entre as coisas que diz, o que é que está basicamente nisso que está escrito ali, eu selecionei aqui para vocês uma pequena, que eu vou aqui traduzir assim com tradução livre, vocês compreenderão, né? Então, olha assim, olha só, o nacionalsocialismo foi uma produção híbrida, do híbrido que foi o impulso modernista, o irracionalismo associado ao tecnicismo. Nazismo não foi apenas um movimento político, foi uma erupção cultural, está escrito aqui, eu estou traduzindo como eu posso aqui, né? não foi imposto por uns poucos, desenvolveu-se entre muitos. O nacionalsocialismo foi a apoteose do idealismo secular, secular, não religioso, né? Que, alimentado por um terrível sentido de crise existencial, perdeu todo o traço de humildade, de modéstia, portanto, de realidade. As fronteiras e limites tornaram-se sem nenhum sentido. No final, o idealismo completou o seu círculo e voltou-se a si próprio e tornou-se antropófago. O que começou como idealismo terminou como niilismo. O que começou como celebração terminou como perseguição. O que começou como vida terminou como morte. é isso que está aqui dito nessas duas páginas seguintes, que nós não vamos ver por falta de tempo, em que o Zeitblom fica completamente desesperado porque ele frequenta os círculos intelectuais de Munique e percebe que se está criando um clima de niilismo tão extraordinário que aquilo ia dar muito mal. Não é isso? E aí, então, o que é que ele faz? Ele diz aqui, incluindo, diz que que ele acabou perdendo 15 quilos, 14 libras, são 7 quilos do seu peso no convívio nervoso com essa com essa situação que estava se criando ali. A situação, sob o ponto de vista prático, vai piorando agora progressivamente a partir, então, do capítulo 35 na página 19, que é quando começam a se definir a situação dos diversos envolvidos. Por favor, filha, no fim da temporada. No fim da temporada de inverno de 1921-1922, Clarice Aroldi, atriz cujo talento natural não igualava sua ambição, suicidou-se com veneno de Pfeiffer, na casa da mãe, sem nenhuma consideração ou sentimento da mesma. Embora a capra, suas maneiras teatrais na vida cotidiana, atraía aventureiros sexuais, entre eles o que a desvirginara, um advogado mulherengo e pânico provisciano. Quando Henri, um associano de boa família, interessou-se por ela propondo a decompensação de um casamento burguês, em que o ator de uma vida teatral fracassada, o advogado conquistador, cuja vaidade insome reclamava o cadáver de mulher em seu caminho, entregou anonimamente o status decaído da morte. O suicídio de Clarice havia acontecido após ela receber em Pfeiffer em a tal carta enviada ao noivo e remitida para ela com o pedido de esclarecimento. Significa eu te amo, uma vez eu te enganei, mas eu te amo. Não é o cúmulo da decadência, quer dizer, o suicídio dessa Clarice é apenas uma ficcionalização do que aconteceu de fato com a irmã de Thomas Matos, exatamente nas mesmas circunstâncias. Teve duas irmãs que se suicidaram entre as duas irmãs, as únicas duas irmãs de Thomas Matos, ambas se suicidaram. E ele, e o suicídio da Clarice é o mesmo suicídio da irmã que ele usou como exemplo aqui. Ou seja, a Clarice é presa de uma intriga amorosa, então ela é desonrada publicamente, então se mata. E a outra, que tinha amigas que eram morfinômanas, que é uma coisa muito, fora do comum, ela então, então essa outra aí chegava ao ponto de negligenciar os próprios filhos, tendo em vista isso. Vocês que percebem que é um clima de decadência terrível aqui, que atingiu logo essas duas moças que achavam que a mãe era muito liberal, que a mãe fazia aquelas reuniões lá com os malucos, logo essas duas aí foram, acabaram, acabaram, uma acabou já, a outra acabará mal também, não percam por esperar, muito bem, continuando. Olha mãe, estás perdida e eu recordo todas as esperanças, meu filho não se despertasse, talvez sem ter compartilhado dela, e as que o mundo desejava poder depositar em ti, após o teu colapso anterior, relativamente suave, com a indicação do Kaiser, e que durante alguns anos parecia justificar até certo ponto, não obstante o teu comportamento diabrado, não obstante o instrumento totalmente maluco, extremamente desesperado, desesperadamente e de chanice do seu misério, através dessa situação monetária que abriamente galgava o céu. O que aconteceu então, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, preciso que eu conte para vocês, a Alemanha perdeu, foi submetida a condições absolutamente draconianas pelo Acordo de Versailles, o acordo que criou a Sociedade das Nações, que é a que nunca funcionou na verdade, e pelo Acordo de Versailles, a Alemanha ficou então obrigada a fazer pagamentos tão grandes e desorbitantes que inviabilizou a própria economia. O Lord Keynes, quando viu o Acordo de Versailles, disse assim, bom, esse acordo aqui é a garantia da próxima guerra. Tinha toda a razão, escreveu um trabalho famosíssimo, prevendo a Segunda Guerra Mundial como consequência do acordo do Tratado de Versailles, que era o tratado que rendeu a Alemanha. A Alemanha, então, não tendo mais elementos econômicos, o que acontecia? O governo começa a imprimir dinheiro. Teve um determinado momento em que a França chegou mesmo a invadir o Vale dos Ruas para apropriar-se do produto das fábricas pesadas alemães diretamente. E a Alemanha, então, não tendo mais recurso nenhum, começou a imprimir dinheiro e gerou uma impriminação tão extraordinária que foi, digamos assim, largamente aproveitada pelos judeus que tinham, era uma situação assim, se vendiam um pelo de manhã para comprar um pãozinho de tarde. essa situação, então, que os que tinham dinheiro puderam usufruir do patrimônio dos outros, compraram tudo na batia das almas, foi, e tendo sendo feita por uma quantidade grande de judeus, foi a razão pela qual se despertou na classe média alemã, um apoio mais ou menos coletivo ao que aconteceu em seguida. se você quiser entender esse pedaço da história, leia esse livro aqui, chamado Hitler e os Alemães, do Erich Freiglin, é um livro maravilhoso, que faz uma análise, Erich Freiglin é alemão, e faz uma, alemão, que foi para os Estados Unidos desde a guerra, mas estuda isso como ninguém, que faz uma, em São Brasileira é muito recente, o Hitler e os Alemães, Erich Freiglin, que faz uma análise do significado sociológico do apoio da sociedade alemã ao nazismo. Porque é muito difícil a gente aceitar o fato de que houve quase mais culto da história sem aceitar isso, mas isso está explicado nesses dois livros, então se você tem interesse nesse assunto, esses são os dois livros que você deve ler, tanto o Reich of Spring quanto o Hitler e os Alemães. E é isso que está escrito aqui, o autor está dizendo que aquela falta de credibilidade monetária absoluta, que era a hiperinflação alemã, alemã é uma inflação como nós não tivemos, isso aqui. O Brasil teve hiperinflação, mas não chegou ao ponto de ser mil por cento ao dia, porque não existia mais dinheiro, era impossível acompanhar aquilo, o dinheiro deixou de existir, não era possível mais comprar nada, as coisas tinham que ser trocadas em escambo. Então, a hiperinflação alemã, com a falta de credibilidade do dinheiro, reflete, de alguma maneira, a falta de credibilidade cultural que havia em todas essas coisas, grupos intelectuais produzindo arte desconsiderada de qualquer outra coisa, arte niilista, do mesmo modo que o dinheiro também não valia nada, a arte também não valia nada, era niilista. O Vitor Frankl escreve nos seus livros que a origem dos campos de concentração está no niilismo intelectual europeu que os precedeu. Isso é uma ideia de consenso, portanto, nessa gente toda que está estudando isso. Foram, diz o Modric, Eckstein, melhor, diz que foi aquele clima de absoluta irresponsabilidade cultural que começa com a sagração da primavera, simbolicamente com ela, e que transforma a arte não em alguma coisa que significasse alguma coisa, mas apenas um instrumento de choque e de happening social. Ou seja, esse mundo que se instalou na República de Weimar, onde existia uma espécie de perdição, todo mundo achava que o mundo ia acabar no dia seguinte, essa falta de compreensão social do processo político é que gerou a tomada de poder pelo niilista. Quando a sociedade se separa e se afasta, alguém toma o poder. E foi isso que aconteceu na Alemanha de acordo com esses autores todos, pelo Thomas Mann também, que nos conta isso ficcionalmente. Aliás, o quadro, Eric Feiglin, escreveu uma biblioteca daqui até a parede e diz que se alguém quer entender o início da política europeia do século XX, não é para ler livro nenhum de sociologia nem livro de política, é para ler os autores alemães da época, Thomas Mann, Robert Musi, Emito von Döderes, Jakob Wasserman, essa gente toda, Robert Bloch, são os grandes explicadores disso. Eles explicam isso ficcionalmente e não explicam isso teoricamente. São as histórias dos escritores alemães que ensinam o que aconteceu no mundo no início do século XX no processo nazista, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, mas agora vai chegar uma parte muito emocionante. Vamos lá, filha. É mesmo? É por isso? Tem outro microfone? Já é o segundo? É. Então, acho que eu leio. Está bem? Está. Filha, muito obrigado. Então, vamos lá. Estamos, então, aí no... Filha, onde é que nós estamos? O narrador vê ligações entre a fantástica desordem daqueles tempos e uma monstruosa falta de credibilidade, que é a monetária, social, política. Desde a década de 20, parecia que a vida cultural europeia tivesse se transferido da França para a Alemanha sob a República de Weimar. 22, que é justamente onde houve aqui a Semana de Arte Moderna, nada mais do que um reflexo na periferia do sistema do que acontecia no centro. Entenderam que a nossa Semana de Arte Moderna é um reflexo na periferia do que acontecia no centro? Aqui no Brasil tudo é reflexo, você não tem a menor dúvida disso, nunca, jamais. A gente pega todas as ideias pelas suas versões mais secundárias, tudo pela periferia, porque é a periferia do centro quem contamina a nossa periferia de periferia. Compreenderam? Que a nossa contaminação não é feita na base, mas é feita na periferia. Então é a periferia do centro batendo na nossa aqui. É por isso que a Semana de 22 aconteceu no Brasil como reflexo disso que estava acontecendo na Europa. Houve a fundação da Sociedade Internacional de Música Contemporânea dois anos após a realização do Festival de Criadores Musicais. Nesse clima estimulante, a obra adiada era cada vez mais procurada. Já haviam sido apresentadas a Sinfonia Cósmica e a Gesta Romanorum. Nessa altura da narrativa, ficamos sabendo que a Adem tem uma protetora secreta, a senhora Fultorna. Fultorna, a palavra mais próxima que eu consegui encontrar, a constância é tol. Tol é absurdo, extravagante, e, numa expressão idiomática, é até bacana, mas, em princípio, é, é assim, digamos, uma expressão um pouco, torna, significa extravagante. Uma rica viúva com propriedades impestes na Hungria, mas com estilo de vida internacional. Essa mulher, descobrida-se depois, estivera presente e inconspicuamente se confundira com o público, onde quer que alguém ousasse apresentar fragmentos de músicas de Adem. Parece que ela também estivera em Palestrina e passara várias semanas na casa dos Manardes. Teria estado incógnito também na propriedade do Schweigstitz, ponto, sem nunca ser vista por ele, a senhora Fontorna trocava cartas com Adem e logo na primeira enviaram-lhe um anel ou lhe enviaram um anel com a inscrição que tremor perpassa o loureiro de Apolo. Tremem as vigas do terra. Fugir profanos, retirai-nos. Quem é capaz de adivinhar quem é a senhora Fontorna? Gabriel. O que é a senhora Fontorna? Quem? O que é a senhora Fontorna? O que é a senhora Fontorna? O que é a senhora Fontorna? É, mas aqui simbolicamente na história. Nenhuma ideia. Não é possível. É o diabo em pessoa, o diabo de saias, que é o estado natural do diabo. Ele só põe roupa de homem de vez em quando. No ano geral, não é isso, tá? E o anel que ele manda para o compositor é que tremor perpassa o loureiro de Apolo. O loureiro de Apolo é Daphne, né? Daphne é... Na verdade, o Apolo amava o loureiro. A Daphne foi transformada num loureiro. Mas o que é o loureiro de Apolo? Quer dizer, a árvore que simboliza Apolo. Apolo é o deus da beleza. O deus da beleza, da estética. Olha, quem é que está tomando o poder aqui é Dionísio. Essa tese que está aí nessas duas linhas é uma tese do Nietzsche, que está naquele livro A Origem da Tragédia, que é o livro mais importante que Nietzsche escreveu. Aliás, um único legível. O único livro de verdade que Nietzsche escreveu foi esse, que é uma tese doutorada, em que ele diz que o mundo oscila entre Apolo e Dionísio, entre as forças da ordem e da desordem. Ora, o que é que diz o anel? Que é, tremam vocês da ordem, porque agora quem vai mandar no mundo é desordem. Não é uma boa cartão de visita para o diabo e a pessoa? Muito bem. Adam passou a usar a joia na mão esquerda e não na direita, percebam o detalhe, enquanto compunha o Apocalipse. Será que ele ponderava que o anel é símbolo de um compromisso, de laços e até de servidão? Pergunta-se serenos. Apesar de Adam nunca ter visto o fato com que se conformava, era sistematicamente ajudado pela mulher, por ela, como no patrocínio da execução do Gesta Romanorum em Donau-Eschingen, que é uma cidade onde houve lá a primeira execução. Certo dia, Adam aceitou um convite dessa misteriosa senhora e hospedasse em qualquer de suas propriedades, contanto que, na ausência dela, Adam, na ausência dela. Ponto. Adam levou consigo rua de Chvetsega e passou doze dias num castelo de luxo quase indescritível construído nas margens do lago Belaton. Lago Balaton é um grande lago mar húngaro. Na Anglia não tem mar, então é um lago chamado de mar húngaro. Quem mais é que morava na Hungria além desta senhora misteriosa? Quem? A Esmeralda. A Esmeralda também morava na Hungria, lembra? Em Pressburg, que era da Hungria? Não são coincidências demais? Muito bem. Em 23, quando Adam e o narrador voltaram de um passeio nas imediações da residência do Schweigstich, encontraram um homem que havia vindo de automóvel com chuveiro e que a senhora Schweigstich os preveniu quanto a ser mundano e assustador ao ponto de ela ter trancado a própria filha Constantino IV enquanto durasse a visita. que exagero, não é? O estranho apresentou-se como Saul Fitterberg, representante de artistas preeminentes e paladinos da cultura vanguardista e propôs retirar Adrian da sua reclusão de 20 anos em Pfeifferin e conduzir-o sobre seu manto através dos águas e de mostrar-lhe o império deste mundo em toda a sua magnificência e mais ainda de prostá-los a seus pés. Saul Fitterberg, que era judeu polonês mas morava em Paris, explicou a dupla que havia subido na vida promovendo a arte que, embora escandalosa, o commencement et lhe escandalha. No início, logo em seguida tornava-se o dernier cri, o último grito, seja o mais moderno, e assegurou que suas apresentações nunca foram suspensas antes do fim, pois no fundo nem sequer os mais indignados querem se desfecho, pelo contrário, almeja indignar-se muitas vezes mais. Adrien não se interessa e Fitterberg, decepcionado, sai teorizando sobre o imenso valor que os judeus teriam se os alemães tivessem dele seus mediadores entre eles e a sociedade, já que só havia dois povos verdadeiramente nacionalistas, os alemães e os judeus. Leibachim compôs um concerto de violino especialmente para Rudi e Schwerdfeger, sinal de uma amizade crescentemente mais próxima ao ponto de gerar ciúmes do narrador quando descobriu que o duplo estava se tuteando antes privilégio apenas de ser ou o Adrien fez lá um concerto para que o violinista tocasse. nos últimos dias do ano de 1924 obtiveram sucesso as apresentações do concerto para violino escrito para Rudi em Berna e Zurique. Nesta cidade, Adrien e Rudi ficaram hospedados na residência do Casel Reich, rico e amante das artes. Num jantar, Adrien conheceu Marie Godot, sobrinha da anfitriã, que tinha os mais lindos olhos negros do mundo, a Marie, não a Fittrier, e era desenhista de figurinos e cenários. Aliás, havia sido confiado a ela o cenário de uma comédia na Schauspielhaus de Munique, que é o teatro municipal de Munique. Adrien ficou encantado com a moça, sobretudo porque a sua voz parecia com a da sua mãe, Esbet. O compositor conferenciou a Zeitblom, que pensava aos 39 anos em se casar. O narrador recebeu a notícia com entusiasmo porque via na perspectiva o fim das lésbicas relações com Schwerke-Feger, mas inquietou-se ao perceber que Adrien sequer cogitara a possibilidade de a moça não estar de acordo. Adrien Leverk propôs a Zeitblom organizar um passeio nas remediações de Munique, aproveitando o inverno ensolarado, convidando a todos, sobretudo Marie Godot e sua tia Isabelle Ferblanquier. A ideia teria sido de Schwerke-Feger, mas o narrador desconfiava que ali estava um homem apaixonado que não queria ser visto lidando com mundanidades, excursões e trenó. Durante o passeio, visitando o castelo de Lindarhof, Zeitblom e Rudi discutiram intensamente a interdição do rei Luiz II, Ludwig Schweiter. Esse rei, o rei Ludwig Schweiter, co-glominado de Arthur Richter, o louco, foi rei da Bavária, protetor de Wagner e construtor dos castelos notáveis como Norse Wallenstein, aquele que aparece em tudo quanto é filme, que parece uma coisa de conto de fadas, alto da montanha, Lindarhof, Heron Kimse, Copa de Versalhes. Esse eu conheço porque eu morei ali, morei na cidadezinha bem em frente, chama-se Prim and Kimse, e eu conheci esse castelo. É uma copa de Versalhes, muito pequena, por favor, não se entusiasme. Mas é uma copa exata de Versalhes, pequena, mas é uma copa. Esse rei, Ludwig Schweiter, foi o sujeito que financiou Wagner. A Bavária era um reino e ele era maluco, doido, arrido, e ele fazia extravagância, fazia os castelos todos e pagava fortunas para Wagner fazer as suas óperas e até mandou construir um cenário, um centro de operístico. Lá na Bavária se chama que se chama Baervoit. Baervoit é uma cidade da Bavária onde existe lá um teatro que o Ludwig Schweiter mandou fazer apenas para passar, para tocar as óperas de Wagner. Todo ano tem um festival e todo mundo ouve, então, o Anel dos Nibelungos em 18 horas de espetáculo, 4 horas e meia para cada um dos 4 trechos. Então, esse Ludwig Schweiter acabou tendo uma morte trágica e ele foi interditado porque ele era completamente... Ele foi... Ele era primo da Sissi. Pela Sissi, né? Mas ele era primo também, né? E ele era apaixonado pela Sissi da Áustria, aquela Sissi que depois teve o seriado e tal, para os mais românticos e nostálgicos lembrarem desse momento. E que era aquela moça que fazia Sissi, né? Schneider, né? Como Schneider, né? E esse rei acabou morrendo tragicamente, misteriosamente, afogado no Steinberg Z, que é o lago de Constância, né? É. Então, tá, então não é. Então, o Steinberg Z é o lago lá em que foi... em que morreu afogado esse rei. Então, está lá o Zeitblum discutindo com o Rudi. Eles não se dão muito bem, mas o Rudi está brigando, achando que o rei é louco e o outro é que está a favor. devia ser o contrário, né? Está escrito aqui, ó. Então, a interdição do rei Luiz II, construtor daquela obra e mecenas das artes. Zeitblum defende o rei e Rudi o ataca. Zeitblum acha que, sendo ali Rudi o artista, devia ser o contrário. Na volta, Adrian, que poderia ter saltado o trem antes, acompanhou Marie e a tia até Munique, provocando em Zeitblum a seguinte interpretação. Nos meus pensamentos, esse ato de cavaleirismo assumiu o sentido de que ele queria ver o derradeiro restinho do dia unicamente em companhia dos olhos negros. É o toque mais romântico da história, esse aqui. Dois dias depois da excursão, Adrian telefonou ao seu companheiro de viagem à Hungria, que é o Rudi, e pediu que ele viesse vê-lo urgentemente em Pfeifferin. Enquanto passeavam, Adrian queria saber de Rudi sua opinião sobre Marie Godot. Como Rudi a aprovava, Adrian confessou que fosse absorvido meio seriamente por ela, mas alegou terem medições de bancar o galã e o amoroso. Pediu a Rudi que o representasse na corte, sem obrigação de trazer o sim definitivo dela, mas apenas um pouquinho de esperança. Pediu para o amigo para cortejar a moça em nome dele. Não é uma coisa muito normal, né? Muito bem. Ante o exotismo da ideia, Rudi vacilou e acabou confessando a Adrian que a moça não lhe era indiferente tampouco. O compositor reconheceu o risco mais difícil em que, mesmo assim, não pode imaginar para seus fins um mediador mais qualificado e desejável. E a razão desse dito isso permanecerá um mistério até umas duas páginas. Porque, mesmo sabendo que o outro está interessado na moça, ele acha que ninguém é mais qualificado do que ele próprio, o outro, né? Não é isso? Rudi concordou com sacrifício e Adrian acompanhou o amigo até a estação. Antes de virar-se para a partir, levantou o braço. Nunca mais viu aquele que ali se distanciava. Somente recebeu uma carta remitida por Rudolf, a qual recusou responder. Quando Zartblom ficou sabendo do episódio, desconfiou de que Adrian pouco mais ou menos previa o que aconteceria e que o acontecido correspondia à sua vontade. Às vezes, eu chegava a conjecturar que Adrian, ao fingir esperar um sacrifício da parte do outro, escolhia para si o maior de todos os sacrifícios, a saber, que propositalmente tentaria, tensionava unir os que por seus encantos mereciam ser unidos, ao passo que ele mesmo desejava enclausurar-se novamente em sua solidão, renunciando. Rudolf, de fato, tinha tentado cumprir o papel do intermediário, nunca escondendo completamente seus verdadeiros sentimentos, mas a moça deixou claro que o respeito que ela devotava ao compositor, nada tinha a ver com os sentimentos que pudessem servir de base àquela união que Rudolf lhe propunha em palavras tão eloquentes. Marie, em seguida, declarou não desejar novos encontros com Adrian Leverty e tampouco com Rudi. Terminou despedidos, adiante-se, ao que Rudolf suplicou Marie. Dias depois, Rudi mandou a carta Marie dizendo que a amava. Embora ela tenha resistido teatralmente, com a ajuda da tia Isabeau, Rudi conseguiu finalmente nova entrevista com a orgulhosa Marie Godot, que finalmente cedeu. Os palas Schwerthveger e Marie Godot estavam noivos. Vocês achavam que não ia ter momentos românticos na história? A primeira apresentação de Rudi, depois de divulgado noivado, ocorreram todos os conhecidos com ar de curiosidade, incluindo Zeitblom, que na saída do concerto encontrou o violinista no bonde lotado de pessoas voltando do concerto e entre elas também estava Inês e Institores. É amante, né? Quando o narrador estava pagando a passagem, começou no bonde um tiroteio. Schwerthveger, o estouro do violino entre as mãos, caía lentamente sob o ombro e depois no colo de sua vizinha à direita. Inês atiraram o revólver longe em direção à sua vítima. Rudi, aturdido, tentou dizer alguma coisa, se virou os olhos e perdeu a consciência, deixando a cabeça recair durante na madeira do banco. Rudi faleceu a caminho do hospital municipal. Zeitblom foi comunicar o fato ao professor e ao Instituto depois que o marido saiu para procurar Inês na polícia, o narrador constitui telefonar para a residência Schweig, mas desistiu. E aí, então, foi o fim do Rudi e da Inês, por consequência disso. bem no momento que a história parecia ficar mais romântica, não é isso? Vamos pular o próximo item em que apenas há como importância a nota sobre o lançamento finalmente do Apocalipse com Figuris, que é um momento importantíssimo na carreira de Adrian Leverkin, e vamos ao próximo item embaixo ali, que é o nosso capítulo 49. A irmã de Adrian Ursula Schneiderwein, que tinha tido os filhos Rosas e que é o Raimund, e o temporão Nepomuk. Nepomuk é o nome de um mártir cristão na Hungria e lembra Nepo. Nepo é sobrinho, em latim, tanto é que Nepotismo vem de Nepo, latino, sobrinho. não gozava de boa saúde e quando o filho menor apanhou a violenta riubeula em 28, a mãe esgotou suas forças e teve de enviar o menino, que tem uns cinco anos mais ou menos, aos cuidados de Adrian e Feifling. A senhora Elze e sua filha Clementine concordaram em cuidar de Nepo, muito bonito e cativante, que transformou-se na alegria da casa. O próprio narrador confessa, tive a impressão de nunca ter visto outro menino tão encantador. O menino era impressionante. E todavia, existia neste caso algo, e a zombaria do elfo, que é o menino, parecia expressar o conhecimento do fato, algo que me impedia a crer no tempo e na sua ação niveladora, no poder que ele pudesse exercer sobre tão suave criatura. Era a harmoniosa unidade de seu ser. Era a convicção de que nela se manifestava a visão da criança na terra, era a sensação de que alguém acabava de descer ao nosso convívio, a sensação, repito, de avistarmos um doce mensageiro que conduzia a razão aos domínios dos evaneios estralógicos tingidos por nosso espírito cristão. Adam também aceitou o seu garoto, que se autodenominava Eco, e dava ao narrador a impressão de que a aparição dele marcara em sua vida o início de uma época luminosa. O menino tinha atitudes encantadoras, desconcertantes para a sua idade, e sem que se soubesse quem lê a via, quem o lê a via, está faltando separar ali o olho, o lê a via ensinado, ia para a cama recitando orações estranhas como a que segue. O pecador e seu pecado podem ter o bem causado, só quem nasceu para o inferno há de haver um fogo eterno. Diz que a mim e aos meus por compaixão, Deus não nega a salvação. Amém. Nico falava com entonação e pronúncias estranhas, mais encantadores. Nepomuk começou a ficar doente. Um crescado turvo, então, a doce clareza dos seus olhos. A doença se intensificou com intolerância à luz e sons. Doía observar como, em busca de salvação, a criança se dirigia a uma e outra das pessoas que a amavam. Abraçava-as e afastava-se pouco depois sem ter encontrado com o soro. Agarrava-se a mãe Schwagstil, a Clementina criada a Valpurgis. E, no mesmo intuito, frequentemente se aproximava de Adrien. Após crescente sofrimento, dói a cabeça, dói a cabeça. O médico diagnosticou o meningite, dando de ombros e meneando melancolicamente a cabeça. Nos momentos de maior sofrimento, sob dores terríveis, o menino balbuciava. É que o que é ser bonzinho, é que o que é ser bonzinho. Mas a doença continuava ali imprimindo o rosto distorções que lhe davam a expressão de um processo. O emérito professor Von Rotenburg veio de Munique atender a criança e só pôde minorar o sofrimento até uma esperada perda de consciência. De fato, o narrador que foi a cifering da criança relata. Quando cheguei, o coma já se tinha iniciado, acompanhado de furiosas convulsões que pareciam martirizar o pequeno corpo e viravam para cima os glóbulos dos olhos. A vitalia da criança imudecera, no entanto, e apenas sobrava o rangido dos dentes. A senhora Schweigstir, visivelmente tresnoitada, as pálpebras inchadas de tanto chorar, recebeu-me junto ao portão da casa e recomendou-me insistentemente que fosse logo ter com Adrien. Amanhã ela advertiu Zeitblom de que o compositor não estava bem. Está entre nós, às vezes me parece que fala como um louco. Quando o narrador encontrou Adrien, esse encostou-se na parede, apertou a nuca contra o lambril e disse, leva o monstro, exclamou numa voz que me penetrava até a medula. Leva o patife, mas faz-o logo, já que não quisesse tolerar nem isto vereco que és. E eu pensara, continuou, dirigindo-se subitamente a mim num murmúrio confidencial e dando um passo para frente. Eu pensara que ele toleraria isso, a isso talvez, mas não, se onde lhe diria a graça a ele o desgraçado, a ele o desgraçado e justamente isso ele o triturou com seus pés, com sua pulha bestial. Leva o animal objeto, gritou, distanciando-se novamente de mim como se fosse em direção à cruz. Leva seu corpo sobre o qual tens poder. Em outro quarto, o menino agonizava. Ao seu lado estava sua mãe, Ursula e seu pai, Johannes Schneiderwein. A agonia levou-lhe a todo sábado. O narrador, precisando de convigir provas, despediu-se da família no domingo de manhã. Nepomoku Schneiderwein, a criança eco, o derradeiro amor de Adrian, faleceu 12 horas após. Os pais levaram consigo à sua terra o pequeno caixão. A próxima, a próxima, é, o trecho da função é por lá. O narrador nos conta que o Adrian havia, piorava rapidamente a aparência física, estava se tornando completamente irreconhecível, enquanto trabalhava numa última grande obra chamada A Lamentação do Doutor Fausto, que é a razão pela qual o livro chama-se Doutor Fausto. E aí, então, a coisa toda se define na página seguinte, 26, aí no capítulo 47, né? Não é isso, não, 47, isso mesmo. Na metade do ano de 1930, que é quando começam justamente na Alemanha os primeiros progressos políticos nazistas, Adrian resolveu, com o auxílio do narrador, convidar para vir a Tifling umas 30 pessoas para dar-lhes uma ideia de sua nova, recém-concluída obra sinfônica e coral, tocando ao piano certas passagens características. O narrador desagradava muito tal empreendimento, sem saber exatamente a razão. Os convidados, todas as pessoas que haviam convivido com a trajetória de Adrian, em princípio, não reconheceram o compositor. Quanto não deveria Adrian ter mudado sobre os meus olhos para que tal pudesse acontecer? Mas sim, há um sinal, mas há um sinal de Levitin, os visitantes param seus assentos. Adrian começou a falar muito baixo, quase murmurando, elogiou Zaitblom por seus esforços em organizar aquela reunião e iniciou. Agora vos dirijo uma imploração amigável e cristã. Não acolhais desfavoravelmente a minha arenga, mas tentar entendê-la no seu melhor sentido, visto que tenho sincero desejo de fazer uma confissão plenária de homem a homem em presença de vós, que sois bons e inofensivos, embora não desprovidos de pecados, porém apenas pecaminosos do modo habitual e suportável, pelo que vos menosprezo cordialmente e todavia vos invejo com fervor. Nessa hora em que tenho a ampulheta diante dos olhos e careço estar preparado para que, no momento no qual os derradeiros grãozinhos descerem pelo gargal, venha buscar-me aquele a quem me vendia a cada preço, assinando o pacto com o meu próprio sangue, comprometendo-me a pertencer a ele eternamente com o corpo e com a alma e a entregar-me às suas mãos e a seu poder, logo que nada mais passar pelo orifício e o tempo que a sua mercadoria estiver a esgotar. Lembre-se que o tempo de 24 anos está acabando agora, em 1930, que é quando essa história, esse momento está nas últimas da ampulheta. que já dava antes, né? Já dava antes, isso mesmo. Adrien confessou em seguida para a incredulidade dos presentes que, desde a idade de 21 anos, estava casado com Satanás e, almejando conquistar a glória nesse mundo, deu a ele uma promessa e fez um pacto, de modo que tudo que realizou o lapso de 24 anos originou-se unicamente graças à ajuda dele e a obra do diabo, inspirada pelo anjo da peçonha. Na sala reinava silêncio tenso, penoso. Adrien permanecia assentado, lívido e sombrio. Continuou seu soturno relato, dizendo não ter necessitado de uma encruzilhada da floresta, de pentagramas mágicos e grosseiras conjurações, tendo bastado mariposa, uma butterfly multicolor, multicolor, rétera esmeralda para associá-lo ao diabo. Um poeta, Daniel Tzuar-Eure, interrompeu o discurso para exclamar, muito lindo, a beleza nisso. Sempre tem alguém que não entende nada, né? E sempre tem o sujeito que é o sujeito que melhor não entende nada, que é isso aqui. Adrien prossegue contando que toda a sua vida, a começar pelos estudos teológicos em Halle, haviam sido uma preparação para um matrimônio com o outro, por causa da arte. Mas sentia com demasiada clareza, esta é a época em que já não é possível realizar uma obra de modo piedoso, correto, com recursos decentes. A arte deixou de ser execuída sem a ajuda do diabo e sem fogos internais sobre a panela. Sem fim, meus caros companheiros, certamente cabe aos nossos tempos a culpa de que a arte estagna, que se tornou por demais difícil e zomba de si mesma, que tudo se tornou por demais difícil e a pobre criatura de Deus, Deus já não percebe uma saída na sua miséria. Quem mais convidar o diabo a sair à sua casa, tá? É sua, não é sai, tá? Tem um enrinho ali. Para superar e romper para fora, comprometerá sua alma e tomará a carga da culpa dos tempos sobre a própria nuca, de modo que acabará condenado. Prosseguiu Adem dizendo que o grão tinhoso lhe tinha dado a pequena sereia em casamento. Ela era, era, era ela minha irmã e minha doce noiva. Chamava-se Ifialta. Pois ele a conduziu ao meu leito com minha concubina para que eu começasse a copular com ela e a amasse cada vez mais quer me visitasse com o rabo de peixe e quer com pernas. Mas a miúde vinha a ter comigo com o rabo de peixe, já que as dores que lhes traspassavam as pernas como cutelos ultrapassavam o prazer. Eu gostava muito de ver como seu delicado tronco se fundia graciosamente com o escamoso rabo. O casal Schlaffenhaufen deixou a sala e foi embora para a decepção dos que contavam com a carona do único convidado motorizado. Enquanto Tua Röhr insistia lindo, assim é de veras lindo. Adrian, cada vez mais sombrio, relatou em seguida ter tido com Ifialta uma santa criancinha como nunca em parte alguma houve mais encantadora. Mas uma vez que o garoto era de carne e sangue e tinha sido estipulado que eu não tivesse o direito de amar nenhum ser humano, ele o trucidou sem misericórdia e para isso serviu-se de meus próprios olhos, pois devei saber que quando uma alma veementemente se inclinar à maldade, seu olhar se tornará venenoso e ofídico, ameaçando sobretudo a crianças. Assim sendo, aquele filhinho de cuja boca brotavam tão suaves sentenças foi me roubado no mês de Augusto, posto que eu tivesse pensado que esse gênero de tertura me fosse mística. Já antes imaginar a que eu, como o monge do diabo, pudesse amar de carne e sangue a quem não era do sexo feminino e solicitar a meu tu, com tão ilimitada instância que eu concedi a ele, que é o Rudy, onde aqui há uma implicação de uma relação homossexual. Por isso, tive de matá-lo e o enviei à morte segundo minha obrigação e as ordens recebidas. Por isso que ele achava que o Rudy era o melhor de todos os mensageiros naquela situação. Ele combinou com o diabo de jogar o Rudy contra o ódio da mãe. Não é isso? Ora, o Magister Rudus, que é o diabo, percebeu que eu tensionava contra ir um matrimônio legal e ficou cheio de raiva, porque a seus olhos o casamento significava a renegação dele e um ardil destinado a reconciliar-me com o céu. Daí que me forçou a usar precisamente esse projeto para matar friamente ao que confiava em mim e quero confessar hoje neste lugar a todos vós que o que está sentado em vosso meio é um assassino. Mais convidados abandonaram a sala enquanto o Adem continuava a dizer que o diabo havia tirado da frente dele a vergonha e os obstáculos que entravavam a obra no tempo. Mas o resto ele mesmo teve de fazer com a ajuda de estranhas inspirações. Crianças bonitas se cantavam motetos outras pessoas saíram os convidados emanescentes continuavam a ouvir Adem assim o maligno cumpriu lealmente sua promessa durante 24 anos e tudo está pronto nos seus mínimos detalhes. Conclui a obra em meio ao homicídio e à luxúria e pode ser que graças à misericórdia ainda chegue a tornar-se bom o que foi criado em maldade. Eu não o posso prever. Talvez reconheça a Deus que procurei coisas difíceis e me esforcei duramente. Talvez ele tome em consideração e me acredite o fato de eu ter me aplicado tanto para arrematar tudo com tenaz empenho não sei dizer e não me atrevo a nutrir esperanças. Meu pecado era imaginadamente grave para que eu possa ser perdoado e eu levei ao extremo porque minha cabeça especulava com a ideia de que a contrita descrença na possibilidade da graça e induzir em força se piçar o maior atrativo para a bondade eterna. E todavia percebo agora que tal cálculo insolente impossibilita inteiramente qualquer perdão. Mas baseado nele fui mais longe das minhas especulações e conjeturei que essa derradeira depravação devia ser o máximo estímulo para induzir a bondade e demonstrar sua infinita grandeza. E assim por diante de modo que entrei numa perversa competição com a bondade suprema tentando ver o que era mais desmesgotável ela ou a minha especulação. Sabeis então que condenado estou e não há no meu caso nenhum indulto porque destruo de antemão por minhas especulações. Adrian Levekin foi ao piano tocou um acorde forte esboçou um canto e com lágrimas correndo pelo rosto curvou-se sobre o piano subitamente parecendo empurrado caiu do banquinho e prostrou-se no chão ao lado dele. A reverência proíbe-me o culpado e mais detidamente com o estado em que se encontrava Adrian após as doze horas de inconsciência na qual mergulhara o choque paralítico sofrido ao lado do piano. Ele não voltou a si senão ressurgiu sob a forma de um ser diferente que não era mais do que apenas um invólucro esvaziado de sua personalidade e no fundo já não tinha nada a ver com aquele que se chamava Adrian Leffertin. Originalmente a palestra a palavra demência significa tão somente esse tipo de desvio do próprio eu ou alinhamento de si mesmo. Adrian foi levado para Munique e entregue aos cuidados do doutor Fono Heslin diretor de um hospital particular de doenças nervosas em Nürtenburg onde ele passou três meses após o que voltou à tranquila casa dos Schweigstil onde Adrian tentou quando deixasse de vigilância afogasse no laguinho Clamer e foi interceptado quando ele já se desembaraçava de suas vestes e se adentrar até o pescoço na água cada vez mais funda. Mesmo método de suicídio utilizado por Ludo II. Elisbeto Leffertin já idosa veio buscar o filho um espírito purindo-lhe audaz e obstinadamente imanifato que voltou ao seio materno após ser percorrido uma vertiginosa órbita por cima do mundo. Na casa de Bucher Adrian voltou a habitar o mesmo quatro primeiro andar que nos seus tempos de menino partilhara com seu irmão mais velho que Ork. O narrador o viu ainda em 35 quando dos seus 50 anos. Adrian tinha a boca dolorosamente aberta e os olhos vazios e também em 39 depois da vitória alemã sobre a Polônia. Viu mais uma vez em 39 depois da vitória sobre a Polônia um ano antes de sua morte a qual a mãe então octogenária ainda devia assistir. Nessa ocasião ela me acompanhou escada acima até o quarto dele no qual entrou animando-me a fazer o mesmo com as palavras venha venha ele não notará a sua presença mas cheio de profundo respeito está aqui no limiar da porta no fundo da peça no sofá mantendo os pés na minha direção de modo que eu podia enxergar o rosto já havia estendido agasalhado por um leve cobertor de lã aquele que em outros tempos fora Adrian Ludley e cuja parte imortal ainda se chamava assim as mãos lívidas cuja forma sensitiva sempre me tinha sido tão cara estavam cruzadas por cima do peito como nas estátuas jacentes das sepulturas da Idade Média a barba mais acentuadamente grisalha espichava ainda mais o rosto afinado a ponto de torná-lo muito semelhante aos dos nobres dele greco poder-se dizer que uma brincadeira sadônica da natureza produzia a aparência da mais sublime espiritualização de uma pessoa do qual o espírito se distanciava profundamente escovados os olhos quedavam-se nas dóbitas as sobrancelhas tinham ficado mais espessas e debaixo delas o fantasma afetava-me com uma mirada individualmente séria pescrutadora a revelar um quê de ameaça mirada essa que me fez estremecer mas um segundo após como que se apagava de modo que os globos os oculares se viravam para cima quase desapareceram sobre as pálpebras e ali vagavam incessantemente de lá para cá a mãe exorçava-me repetidas vezes a que me adivinhasse dele mas incapaz de corresponder ao convite afastê-me banhado em lágrimas em 25 de agosto de 1940 o narrador registra que recebeu a notícia da morte de Adrian ao enterro teriam comparecido uns poucos amigos e uma senhora estranha e reconhecida sob o seu véu quando as primeiras pás de terra caíram sobre o caixão ela desapareceu quem será que é então vocês gostaram dessa história é uma história pesada eu sei que é uma história pesada e não é a história mais agradável que você possa imaginar mas é uma história muito bem contada vocês repararam que é uma história magnífica extraordinariamente bem contada é a obra de maturidade do Thomas Mann ele não escreveu mais nada ele em seguida editou um livro chamado Eleito que ele deve ter escrito depois desse e morre morre em 55 não tem mais nada novo então é praticamente a última obra de Thomas Mann já na maturidade da vida tendo passado por tudo que passou imagine você escrever este livro sobre a sua pátria no momento em que a sua pátria está sob toda a pressão militar do mundo imagine que coisa notável é o sujeito capaz de fazer uma obra dessa é muito meritório sobre o ponto de vista pessoal de capacidade pessoal afinal pois essa história é uma história maravilhosa magnífica que tem muito a nos ensinar mas eu queria começar o nosso debate aqui perguntando se vocês perceberam a ligação que há entre o Zeitblom e o Adrien o que parece ser um do outro afinal de contas duplo né claramente é o duplo o Adrien o Adrien Levitin e o Zeitblom o Serenus Zeitblom são a mesma pessoa é claro que o Thomas May não faz não faz isso com uma digamos assim com uma simplicidade ao ponto de a gente ver isso esquematicamente morrendo os dois no mesmo dia porque seria facilitar muitas coisas é claro que esse duplo não é um duplo real mas é apenas um duplo simbólico por que esses dois são duplos um do outro vocês fazem ideia por que os dois são um duplo do outro eles tem em princípio nomes muito complementares enquanto um representa uma espécie de serenidade uma serenidade que espera o tempo amadurecer o outro representa uma impetuosidade não é assim não é assim que não tenha os nomes não são complementares nesse sentido certamente são né mas eles tem quase a mesma idade eles tem um o Zeitblom é dois anos mais velho que ele e se vocês lembrarem de toda a história esse Zeitblom não sai do pé do Adrian ele passa a vida inteira indo morar perto do Adrian ele tem o tempo todo indo fazer as mesmas coisas que o Adrian frequenta a mesma escola não é isso ele só não é músico ele é filósofo fez curso de filosofia ele não é músico como o Adrian no entanto o que que representa e também não sei se vocês repararam o fato de que um é católico e o outro é protestante não lembra não dá a você a sensação de que esses dois aí são uma espécie de herança da Alemanha quer dizer é como se a Alemanha fosse um conjunto dessas duas coisas eles são duplos na medida que dentro da mesma pessoa há a potência da serenidade e da civilizada e a potência da qual é o o que é que o Adrian representa qual é a potência que o Adrian tem que é a potência que se manifesta então e que produz o desastre essa é a pergunta que nós vamos ter que responder daqui a pouquinho mas essas duas potências estão dentro da mesma pessoa como se esses dois fossem dois aspectos complementares da mesma pessoa você não tem essa sensação? claro né claro o Thomas Mann não lida muito com esse negócio de duplo o artista que mais lida com isso é o Franz Kafka o Franz Kafka é todo cheio de duplos 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 mas o o Thomas Mann não costuma lidar com essa ideia de duplo nesse caso aqui quando ele quando ele constrói as duas personagens sempre é possível achar que ele parece mais com o Zeitbaum do que com o Adrian também o próprio Thomas Mann mas o que que há dentro do Adrian que faz com que ele possa legitimamente ser chamado de potência da mesma pessoa qualquer um pode fazer isso mesmo um país civilizadíssimo mesmo uma pessoa com todas as condições para ser uma pessoa controlada há uma potência dentro de todo o mundo uma potência de de rebelia uma potência de rebelião contra alguma outra coisa que não para conta qual não se devia rebelar mas tudo começa nessa história com o autor nos dizendo que há uma semelhança a uma equivalência a alguma coisa que associa essas duas pessoas serenos Zeitbaum e Adrian Leverkus e isso está nas duas pessoas muito bem se vocês concordam até agora com isso como é que essas duas potências então se manifestam durante o livro como é que essas duas potências porque as duas se manifestam não é isso? não é assim? as duas se manifestam porque nós temos lá o Adrian e temos o Zeitbaum os dois existem qual dos dois é que sobrevive? o Zeitbaum o que acontece com o Adrian? ele morre então se você quiser comparar alegoricamente com a Alemanha porque há seguramente nessa obra um potencial alegórico indiscutível e aqui não há como a gente evitar eu não queria começar por ele porque essa obra não é feita para explicar a Alemanha embora pareça que ela não é então eu queria muito que você me ajudassem a não ir por esse lado agora porque se há alguma ligação alegórica entre a vida de Adrian Leverky e a Alemanha é apenas circunstancial claro que ela é propositada mas ela é circunstancial não vamos entender que essa obra só serve para um alemão em 43 porque se ela não servir para nós aqui e agora ela é apenas uma crônica de jornal ela não tem importância nenhuma qual seria o sentido que tem para a gente se preocupar com uma coisa nós não somos alemães nós estamos em 43 não é isso então não teria sentido nenhum a gente se preocupar com isso se ela fosse apenas uma crônica de época mas não é mas é claro que está alegoricamente autorizado que você perceba que dentro do que Adrian e os Zerenos significam é duas potências da mesma coisa a mesma alma nacional alemã pode ter pode ter a potência da vida e a potência da morte a potência da vida simbolizada pelo Zeitraum e a potência da morte representada pelo Leser aqui mas isso é apenas alegoricamente secundaricamente nós não vamos nos preocupar muito com isso ainda vamos tentar voltar para uma interpretação dessa obra que possa atingir mais do que o mundo alemão de 43 que possa servir para nós mesmos agora em 2008 e aí então o que é que é de potência nessa história onde é que está vocês querem recuperar um pouquinho os principais pontos da história vamos lá Adrian Leves vem de uma família onde o pai tem exerce práticas que são um pouco misteriosas mas que tem a potência de serem práticas ocultistas é isso ele ele muda essa cidade porque tinha o irmão Georg ia ser o herdeiro da granja da família e ele tinha nítidas habilidades intelectuais que o fizeram ser imaginado como um erudito por erudito entenda o intelectual o professor o pesquisador o escritor enfim coisas desse gênero ele se muda para uma outra cidadezinha que é onde ele conhece o narrador uma cidadezinha fictícia onde ele então vai morar na casa do tio que é Luthier e que portanto cria um ambiente musical em torno do menino o menino começa a se interessar por música com 14 anos está lá convivendo e aprendendo coisas mas decide estudar teologia achando que a música deveria estar subordinada a alguma coisa maior que é a ciência divina ou teologia como queiram chamar e então resolve estudar teologia justamente para nas palavras do narrador rebaixar a música a um tamanho em que ela caiba ou seja abaixo de uma coisa maior do que ela no entanto ele não não persiste nesse plano e mostra o narrador um claro desinteresse em continuar estudando teologia correndo até o risco de não conseguir nem fazer os exames largar a escola antes dos exames nós sabemos no entanto não porque o resumo tem antes mas porque eu contei para vocês que ele terminou o curso de teologia e em vez de se transformar em professor decide voltar para agora o seu professor mora em Leipzig que é ele vai para Rale estava estudando em Rale teologia o Zeitung mora em Rale para poder conviver com ele e agora ele decide ir para Leipzig onde o seu professor que era americano mas um pianinho mas alemão de nascimento morava tinha lá uma cátedra num conservatório e ele então vai para Leipzig e nessa chegada a Leipzig ele é lá não é bem tapeado mas um carregador de malas o leva para um bordel sem que ele saiba que vai ir para um bordel onde então ele conhece lá a tal da moça com uma roupa original uma morena com uma roupa espanhola ele se assusta sai correndo escreve uma carta para o amigo contando a história de maneira engraçada essa esse episódio não acaba aí ele é obcecado para aquela moça realmente obcecado volta ao tal do bordel não a encontra mais obtém informações e acaba depois de várias cidades acaba ele vai a Gratis também é uma cidade da Áustria hoje ainda da Áustria e acaba em Pressburg na Hungria uma cidade de cultura alemã e lá a encontra no novo domicílio e apesar de ela ter dito a ele que ela estava contaminada ele mesmo assim transa com ela e fica doente de cítricos quando ele vai tentar resolver ele não consegue porque os dois médicos que ele tenta consultar são desativados misteriosamente um pela morte e outro pela justiça e ele então no entanto aparentemente ficou bom e ele desiste daquilo e vai morar em Munique e morando em Munique ele frequenta mora na casa da tal da senadora que tem duas filhas a Clarice e a Inês e frequenta lá a sociedade muniquense até que ali um coadjuvado por um amigo mais próximo chamado do Schirknap e com esse amigo os dois vão para a Itália para a Palestrina passaram uma época ele para escrever a tal da ópera a música da ópera Love's Labor's Last de Shakespeare e o outro para escrever na esperança que o outro pudesse escrever o libretto para ele o outro até o todo quem acabou escrevendo o libretto foi o próprio Zeitbaum que não era artista era apenas um filósofo não deve ter sido grande coisa nessa estada lá em Palestrina acontece um encontro com o demônio um encontro muito interessante na verdade o resumo diminuiu muito tem aí umas 10 páginas muito interessante muito bem feito vale a ver tudo a íntegra e nesse então nesse encontro ficam as coisas todas claras então ele compreende que a sua ampuleta já havia começado a correr desde 5 anos e um dia antes foi quando ele foi contaminado e que o diabo então propunha 24 anos incluía desses 5 anos e um dia em que ele poderia teria autoridade autorização e ajuda do diabo para produzir uma notável obra uma incrível obra musical contendo que ele como condição não amasse ninguém e que aceitasse que ele iria ser levado embora no final disso ele faz várias tentativas de negociar mas acaba se dando conta que ele já havia de alguma maneira negociado isso antes ou seja que a sua própria autocontaminação a contaminação voluntária era uma espécie de assinatura na linha de baixo do contrato ele volta com um amigo lá de Palestrina e em vez de morar na casa da assinadora vai morar na casa do que era uma família estranha tinha um show que ele incrivelmente controlava um cachorro bravíssimo e ele então se isola do mundo nessa casa fica lá crescentemente produzindo obras que aos pouquinhos vão sendo lançadas até que aparece lá um sujeito que denomina-se empresário e propõe a ele transformá-lo numa pessoa muito famosa e conhecida pessoa essa que certamente nos dá a impressão de ser também o diabo em pessoa tudo indica que sim também sabemos que ele é protegido por uma mulher misteriosa chamada senhora de Fontona que é húngara como era também a esmeralda que o contaminou e que está em todos os lugares onde ele está mas porém nunca se encontra com ele ele fica cada vez mais separado mais isolado pela propriedade até que um dia aparece um menino filho da sua irmã Úrsula de 5 anos é um menino extraordinariamente bonito um encantador como nunca se viu criança tão encantadora e que misteriosamente começa a adoecer sofre terrivelmente e cria portanto uma situação de absoluto desespero e de tristeza em todas aquelas pessoas e o Adnan atribui aquilo à ação do diabo porque ele teria rompido o seu acordo de não amar ninguém o que ele não tinha valido também para o caso do amor homossexual para com o Rudy que é de quem não falei ainda mas que havia sido engenhosamente enviado pela morte por ele mesmo não é isso já que ele não poderia ter de nenhuma maneira um caso lá com a Marie porque ele estava proibido de ter relações amorosas que ele interpretava como sendo apenas heterossexuais depois de o que não era também era homossexual também era assim e eu no final das contas ele 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 reúne todo mundo umas 30 pessoas mais ou menos para contar essa história a partir do depois que o fez tem uma espécie de 5 que cai lá e torna-se um sujeito inválido aí até os próximos anos da sua vida que são muito poucos ele morre aí então portanto em 1940 ou seja dura mais ou menos mais 10 anos num estado de vegetação ele é de vegetativo ele é portanto um sujeito que não tem mais alma a sua alma de fato foi levada embora tornou-se apenas um ser mecânico um ser apenas automático sem nenhum conteúdo e nenhuma alma possível final é essa a história o que é que vocês dizem o que é que aconteceu aí alguém tem alguma ideia alguém quer tentar qual é o grande erro que o grande engano o grande erro que Adam Levinson faz qual é por que que ele se perde diga as outras ele deixou de confiar nele mesmo transferiu os méritos daqui de um para outro quem é a outra pessoa o diabo mas ele diz ali no fundo no final acho que não pulamos esperasse não sei assim olha o diabo só tirou os empecilhos mas o trabalho do Adam foi o que fiz mesmo isso ele atribui a si próprio mas o erro que ele comete é muito mais antigo qual é o erro que o Adam Leverkin comete e que é a origem de toda essa confusão é a soberba mas soberba em que sentido que é a soberba como é que essa soberba se manifesta como é que ela se constrói na prática ele se achava o suficiente conforme a previsão do próprio diretor da escola não é isso tá encontrei o que quando ele disse sobre Esmeralda até o episódio da contaminação em Leipzig nós não temos nenhuma informação a não ser uma certa esquisitice ele é um tipo meio esquisitão mas nós não sabemos assim nada sobre o Adam que pudesse implicar nós sabemos que ele é de família ocultista sabemos que ele aquelas conversas com o professor no início são as conversas reveladoras de quem ele é na verdade estão aí transpostas para o resumo porque no fundo o problema central ali é que a ideia que primeiro impressiona Adam é aquela ideia que o professor aquele professor americano diz que ele acha que a cultura e a civilização não são a mesma coisa quer dizer aquela ideia de que pode haver uma separação entre a cultura e a civilização e que a cultura pode morrer sozinha porque ela não há nenhuma garantia que ela permaneça viva então o que é que o Adam tenta fazer o tempo todo essa é a pergunta que resolve o enigma o que é que ele tenta fazer o tempo todo do ponto de vista humano vamos ver quais são as motivações do Adam ele quer ser importante quer ele quer dar certo quer mas ele quer uma outra coisa maior do que isso o que ele mais quer na vida ele quer salvar a música não é isso ele não quer salvar a música porque ele ele na verdade achava que a música era um subcapítulo da teologia porque isso que os luteranos também pensam que é assim ele vai para o tal da escola de teologia mas descobre que não é isso e volta com o objetivo de ficar apenas com a música é como se o Adrian achasse que a música pode substituir a religião vocês compreenderam que é o que ele pensa no fundo que a música pode substituir a religião porque ele achava que aquela dedicação à música era uma dedicação desvinculada de qualquer outro interesse na vida porque a música e a religião eram a mesma coisa como a música e a religião é a mesma coisa e isso é a posição do Adam Lezert ele tenta substituir uma coisa pela outra porque está dito ali desde o início várias vezes que não há nenhuma possibilidade não há nenhuma necessidade de você subordinar uma coisa à outra essa ideia de que há uma necessária subordinação é uma ideia do Zeitblom é o Zeitblom que acha isso o tempo o Zeitblom acha que a música é igual que a arte e a cultura são iguais à civilização portanto estão ligadas ao futuro da vida e que não é possível de modo nenhum romper essa ligação o que o Zeitblom fica de cabelos em pé e pede 14 libras quando frequenta aquelas reuniões lá daquele Crisfus Crisfais Crisfis lá naquele grupo de intelectuais de Kens porque ele percebe que o que está acontecendo na Alemanha naquele momento é a desinculação total e completa do que se chama de cultura artes em geral cultura aqui no sentido de artes em geral de qualquer processo civilizatório ou seja uma explosão de atividade artística e de criação artística e de movimentação artística completamente desinculada de qualquer origem maior de qualquer fonte maior que aquilo que iria produzir em última análise os efeitos que o Mordes Eckstein dizem que são a origem do nazismo na hora em que você laestisou na hora em que você tornou profano e não é isso que está no anelzinho que o diabo dá para o para o Adrien é assim agora começou o reino de Dionísio então por favor vamos tirar Apolo daqui Apolo dá licença que agora quem vai reinar é Dionísio ele que está escrito no anelzinho que o Adrien recebe da sua protetora a madame Fontorna logo na primeira vez que ela envia uma carta o que o autor aqui está nos dizendo é que dentro dessa tensão natural que há dentro de qualquer pessoa entre a ordem e a desordem entre o sentido e a irracionalidade entre a possibilidade de submissão e a possibilidade de rebelião há aí uma uma flutuação que no caso da Alemanha gerou uma no caso da Alemanha essa flutuação ao mudar a relação de peso dentro do barco fez com que a flutuação da desordem caminhasse para um lado porque afinal para os nazistas também era importante havia um dito nazista que dizia assim o homem tem que ser sempre belo o que o problema dos nazistas não era você ter uma não era ser contra ou a favor à arte era ter uma perspectiva de arte e de culto humana desvinculada de qualquer aspecto moral ou seja aquilo que aconteceu entre as duas guerras que transformou a Alemanha no maior centro internacional de invenções e estatísticas todo mundo ia lá e inventaram a nova pintura o expressionismo inventaram o expressionismo alemão entre as duas guerras inventaram a nova arquitetura inventaram tudo quanto é novidade artística no entanto tudo isso só gerou a perspectiva do elemento nazista ou seja o que acontece logo no início na carreira de Adam Leverkin que é o seu erro fundamental é ter desvinculado a possibilidade da arte da possibilidade dos valores humanos transcendentes que são representados pela religião de alguma maneira é um erro é um erro é um erro de Patrícia é um erro de vaidade é um erro de vaidade é um erro de assim olha nós vamos nos encarregar de fazer a arte humana agora porque a arte humana é que vai nos divinizar não é isso que o diabo diz para o Leverkin que ele será depois de ele passar os 24 anos fazendo aquela obra dentro do artista existe um da pessoa seja qual for ela existe uma tensão entre essas duas possibilidades quer dizer ver-se como sendo representando alguma coisa maior do que você e achando-se um criador de miúrgo como se você fosse Deus em pessoa pois o que faz o Adam Leverkin é dar à arte ou à cultura como se queira dizer no caso a música um status de autonomia existencial nesse mundo independente de valores que elas representam quer dizer ele ele pode atrás do Leverkin poderia vir qualquer espécie de maldade qualquer espécie de tirania que para ele não faria a menor diferença porque afinal de contas ele estava apenas preocupado com a arte em si e a arte em si não pode existir independentemente dos seus aspectos transcendentes ou seja alguma coisa que a faz submeter-se e quando você a torna autônoma em relação a esses fatores todos o que você tem é uma arte que acaba tendo um aspecto diabólico e conforme a avaliação desse sociólogo desse filósofo da sociedade filósofo social na verdade mais um explorador do que um filósofo é capaz de produzir a partir dessa arte um incentivo a uma enorme catástrofe política porque a Alemanha nazista em 1933 quando o partido nazista toma um terço das cadeiras do Reichstag do parlamento alemão o governo nazista nasceu na sociedade mais liberal que se possa imaginar em torno de novas coisas de novas invenções de novas ideias quanto aqui o Eckstein nesse livro que foi nesse período que floresceu o feminismo que floresceu digamos a identidade homossexual que floresceu a possibilidade das minorias serem representadas em que houve aí um enorme relaxamento na censura aos prazeres humanos em que se estabeleceram as boates escandalosas aquele clima do cabaré do filme cabaré com a Lays de Miner aquele clima do cabaré do Lays de Miner é o clima alemão entre as duas viadas mundiais pois é nesse ambiente intelectual extraordinário de que o Adem não lese quando faz parte que floresceu o ovo que foi aí gerado e foi incubado o ovo da serpente do nazismo do totalitarismo econômico e totalitarismo político que acontece aí em seguida quer dizer é como se tivesse sido este clima de perda da relação entre a arte e os valores superiores ou seja pela independentização do Adler em relação ao Zeitblom como se eles tivessem se dissociados que se cria uma possibilidade de a arte produzir o efeito paradoxal de permitir então uma do niilismo aqui nasce o niilismo político o niilismo político entrega o governo do país mais culto no mundo na mão de uns bárbaros gente bárbara ocultista todos mágicos todos associados a aquele negócio de Thule todos lá associados a entidades ocultistas com uma tese absurda e como é que você faz para fazer um império terceiro Reich baseado na ideia de que só os alemães é que tem direito a vida mas não vai sobrar ninguém no seu império porque se você quer fazer um império você tem que chegar para o pessoal da periferia e dizer assim ó pessoal vocês vão ser romanos também se os americanos que descem descem o passaporte americano todo mundo virava americano em 5 minutos entendeu se você em qualquer lugar do mundo daqui em diante eu vou ocupar isso aqui mas vocês vão ter todos o passaporte americano amanhã não tinha uma resistência contra isso ia ficar todo mundo feliz vazio os romanos faziam assim os romanos produziram um império dando a expectativa de cidadania romana para a periferia do império porque é isso que tornava o império viável é você dizer agora você é igual a mim mas o nazismo é absolutamente inviável porque eu estou dizendo para todo mundo que o meu império não inclui vocês embora eu queira ter o lugar de vocês como é que funciona isso não dá para fazer você não pode ter um império que está baseado na exclusão de todo mundo porque justamente o império é o contrário é uma somatória de reinos um império tecnicamente é quando vários reinos se associam o imperador ele é o chefe de vários reis e não é um reininho onde só tem você isso não é império nenhum portanto a ideia de terceiro reis ele chama reis em alemão reis é império reino né essa é uma ideia completamente viável o que acontece aí é que o povo mais inteligente do mundo entrou nessa barbaridade não porque seja apenas ele que seja capaz de fazer isso mas é porque dentro de uma cara sua que existe há a potência de fazer a mesma coisa no seu pequeno âmbito sem envolver países e conquistas e mortes apenas a sua própria morte na última análise que é aquilo que nós somos capazes de fazer quando a gente é capaz de escolher errado e decidir pela nossa vaidade quer dizer no fundo no fundo essa é a história uma enorme fantástica história do narcisismo humano nada talvez seja tão capaz de escrever o que seja o narcisismo humano do que essa história que vocês acabaram de ler o artista narciso aquele que se endeusa a si próprio que olha no espelho e acha-se o máximo esse sujeito está o tempo todo tentando assumir o papel de Deus quer dizer ele tentando acha que a sua capacidade de fazer alguma coisa ou transforma num grau superior existencial quando na verdade Bach quando fazia a sua obra achava que estava mais ou menos escrevendo o jeito como os anjos falavam como eles cantavam então uma coisa é você descrever o que os anjos cantam quando cantam e chamar disso a sua obra e a outra coisa é você dizer que a sua obra substitui a possibilidade da religião porque a sua obra é mais importante maior do que a própria religião ou seja é isso que fez o Adolf Levenkir por isso que ele significa viver impetuosamente viver agressivamente ele quer no fundo tomar o lugar de Deus e é isso que fez a Alemanha a Alemanha narcísica o narcisismo alemão da sua própria obra da sua competência extraordinária pode ter povo mais hábil e mais sofisticado que esse a Alemanha com a sua eficiência e com a sua extraordinária percepção de alto valor produz esse desvario narcisista chamado nazismo acha-se capaz de letrar sobre quem é que deve viver e morrer sobre a terra esse é o problema que microcosmicamente está vivendo o Adam Leverton ele quer salvar a cultura ele tem até uma boa intenção no início mas ele não compreende o que é a cultura verdadeiramente porque ele acha que a cultura assim ele foi ensinado pelo seu professor pelo Wendel aquele professor americano ele acha que a cultura e a civilização não são necessariamente coincidentes quer dizer ele acha que a cultura pode ter uma existência autônoma e que ela não precisa existir subordinada aos valores transcendentes da mesma maneira pela mesma razão pela qual o tanto aqueles dois professores o Fletfus e o outro que chamava-se Klinger esses dois representavam deram a ele a justificativa ao dizerem que o bem e o mal estão associados no mesmo estágio que tem o mesmo tamanho na hora em que ele aprende com os professores que o bem e o mal são entidades complementares e não são entidades subordinadas o mal ao bem ele nesse momento acha que fazer o mal é bom ou seja que o mal passou a ser bom e que ele não precisa mais da subordinação ao bem para poder produzir uma obra artística que é uma autonomia geral nas coisas de que a arte e a música pode pode usufruir estar portanto na contaminação daqueles três daquelas três origens do Wendel depois do Kumpf e depois do Schlepfus que está a origem do ideário que produz em Adrian Leffert e portanto que produz na própria intelectualidade alemã e de certo modo europeia da época essa ilusão de independência e de miurgia essa possibilidade de produzir o mundo conforme eles gostariam que fosse e que produz então pelo fato do distanciamento com a base que originou tudo isso produz uma arte niilista aquela arte berlinense dos cabareis de Berlim na véspera do nazismo em um filme do Wittmar Bergman chamado Ovo da Serpente que conta conta muito muito bem essa história maravilhosamente bem conta essa história de um outro jeito cinematograficamente diga ao Marco está bem? é porque o Nietzsche é uma das principais caricaturas desse negócio veja o que faz o Adrian Leffert o Adrian Leffert faz aquilo que Nietzsche manda todo mundo fazer que é ter a vontade de poder porque a filosofia de Nietzsche é assim olha o homem sempre foi um trouxa enganado por dois vigaristas um chamado Jesus Cristo e o outro chamado Platão porque esses dois vigaristas ficaram contando para todo mundo que existe um mundo de ideias de valores que não é esse aqui e aí os burlões vamos acreditar nisso acreditamos nisso e passamos a ser subordinados a esses dois essas duas ilusões esses dois auto-enganos pois então o jeito de constatar isso é o ser humano exercer o seu papel que lhe cabe papel humano de assumir e tomar o poder assumir e tomar o poder é aquilo que se chama vontade de poder o homem que é capaz de fazer isso é o imprimente quer dizer o super-homem nitidiano é o sujeito capaz de fazer isso olha como é que você faz isso você faz isso como você faz isso criando os critérios que orientar sua vida critérios morais que orientarão sua vida mas como é que faz na prática começa assim já que nós estamos o tempo todo enganados por esses dois aí por Patrão e Jesus Cristo vamos começar fazendo exatamente o contrário do que eles mandaram por exemplo nos mandaram ser caridosos sejamos egoístas nos mandaram ser honestos sejamos ligaristas nos mandaram ser sei lá simpáticos sejamos antipáticos enfim o que for então o que Nietzsche achava é que pela rebelião contra essas duas digamos ilusões humanas chamadas cristianismo e idealismo platônico o ser humano iria ao enfrentar isso pelo seu oposto e contrário dialeticamente portanto o ser humano iria construir a sua própria existência moral e era o único jeito de o ser humano poder ser um ser humano de verdade mas não é isso que o Adrian Leiser está fazendo é exatamente isso mas tem toda a razão pois o Adrian Leiser é um tipo Nietzscheano né tipicamente um sujeito Nietzscheano na sua acepção pura da palavra então aí existe mais um componente que vai ser um dos componentes genéticos do narismo que não é muito estranho tenha nascido na própria Alemanha Nietzsche por outro lado teve também uma sífilis cuja contaminação foi parecida com essa de Adrian Leiser e passou os últimos 10 anos de vida entre 1890 e 1900 passou completamente louco exatamente nos mesmos 10 anos de Adrian Leiser que com toda a certeza foi o modelo para Thomas Mann a doença de Nietzsche foi o modelo de Thomas Mann Nietzsche também é o sujeito que ao desejar tomar o poder ele enlouqueceu também vocês estão percebendo que o que ele está dizendo é que tomar o poder enlouquece agora por que é que agora preste atenção nisso pessoal por que é que tomar o poder enlouquece olha tomar o poder enlouquece porque o louco é o sujeito que perdeu tudo menos a razão diz o J o Z K Chesterton no livro Ortodoxia leitura obrigatória não perca ou seja o que é um louco um louco é um sujeito que perdeu tudo menos a razão porque o que faz um louco ser um louco é uma racionalidade estúpida incrivelmente forte para um louco tudo tem sentido tudo pode ser compreendido por exemplo o louco sai na rua achando que todo mundo que está na rua ou está perseguindo agora se você disser para ele assim não mas pergunte lá para o sujeito se está te perseguindo mas ele nunca vai dizer que está me perseguindo porque o que faria um perseguidor normal ele negaria que me persegue portanto a vida do louco é uma vida enlouquecida porque ela é de uma tão férrea racionalidade que nada pode ser compreendido fora de um determinado círculo sem saída uma espécie de looping que você mesmo inventou para você ver pois é por isso que o Adrien Levecon no finalzinho da história diz que ele não tem solução porque qualquer coisa que ele invente qualquer perdão que ele pensa ele especulará automaticamente ou seja ele ficou prisioneiro da própria mente e quem é prisioneiro da própria mente é louco porque a única maneira de se obter saúde mental nessa vida é você compreender que tudo em volta de você está coberto de mistério e que a nossa existência flutua num oceano de nix e a única maneira de a gente ser saudável é aprender a lidar com essa situação que se faz da seguinte maneira tudo em volta de você está coberto de mistérios mas Deus não botou você a toa nisso portanto há alguma coisa que o protege nesse trajeto tempestuoso nesse mundo de incerteza de alguma maneira nós nos sentimos um pouco confortáveis alguma mão que nos ajuda esse é o jeito de lidar com isso não tem outro é preciso aceitar os mistérios do mundo em todo e aceitar o fato de que mesmo apesar deles nós vivemos confortavelmente dentro disso o louco não é assim o louco é aquele sujeito que tem certeza absoluta de como as coisas são Adel Lester é louco ele é louco desde o início em que ele acha em que ele vê no pai dele a possibilidade de capturar os mistérios da natureza que é o que faz o ocultista ele acha que com isso ele entenderá a natureza ele é louco na hora em que ele acha que compete ao ser humano produzir a própria história humana no sentido de valores humanos e a hora que ele tenta colocar a música no lugar da religião ele faz o que ele sataniza-se automaticamente essa satanização é apenas confirmada pela sua contaminação mas a contaminação os tais dos bichinhos que temem para o cérebro não são necessariamente os treponemas porque poderia haver melhor metáfora para a contaminação das ideias racionais do que os bichinhos que são os treponemas aqueles bichinhos de que o diabo fala não são exatamente os bichinhos mas são as ideias que funcionam como uma cifra e sistemática na mente humana que é o modelo de Nietzsche é o modelo de Nietzsche aplicado a isso aqui pois foi a vaidade alemã agora fazendo aquela aquele raciocínio aquele raciocínio digamos assim transposto foi a vaidade alemã foi a enorme crise na física de uma sociedade de um povo que fez tudo fez a melhor música fez a melhor filosofia fez a melhor máquina que fez chegou a digamos momentos mais altos de relação humana quem o convenceu de que ele tinha virado alguma coisa como Deus associa-se isso a uma crise econômica muito forte e sobretudo associa-se isso a uma destruição das bases da cultura ou seja da retirada da cultura das suas bases transcendentes o que você tem você tem uma sociedade enlouquecida que é a sociedade alemã entre as duas guerras descrita aqui neste livro e você tem um apoio social ao primeiro maluco que vier graças ao que a necessidade a possibilidade ou seja o povo alemão não queria genocídio nenhum mas o povo alemão não queria alguém que pusesse ordem naquele negócio e é mais ou menos assim é preciso lembrar que nem sempre um povo tem o governo que merece eu acho que no caso da Alemanha isso é verdade mesmo no caso do Brasil é 100% certo e tem um governo que tem afinal merecemos mesmo até merecemos pior vamos ver se a gente não põe o PSOL aí na próxima para ficar com o mensamento justo mesmo tem que ser do PSOL para baixo mas o PSTU aquele cara do cartão verde qualquer coisa contanto nós merecemos bem pior até acho isso mas o caso alemão acho que é uma dessas situações históricas em que há uma nítida injustiça que é uma um um caso para a gente para o resto do mundo pensar porque no fundo não se trata de uma tragédia alemã trata-se de uma tragédia humana do mesmo modo que uma grande obra de arte alemã é uma realização humana que interessa a todo mundo essa tragédia aqui também podia acontecer com o que o que há aqui a maior história escrita sobre o nascimento humano que já se encontrou a título de salvar a cultura porque você pensa que pode fazer isso porque você raciocinou e criou essa equação falsa então você vende a alma ou diabo o que é fazer isso é colocar a cultura a favor das paixões humanas mais baixas é isso que é o diabo sob o ponto de vista digamos da terra do mundo o diabo tem diversos níveis existenciais mas no nível mais baixo o diabo que há o diabo é a paixão pela matéria a paixão pela glória da terra a paixão pela glória local a paixão pela a falta de a falta de olhar para o céu é tudo isso que Adam não lembra quando fez ele atirou-se dentro de um precipício de um abismo que é a mesma coisa que fará depois o Gustav Achenbach na história da morte em Veneza que aliás está no nosso cardápio aqui eu não sei se é um ano que vem ou se é no outro ano um dos dois é mas isso foi o Visconti que inventou porque no livro o Gustav Achenbach é um escritor o Visconti o Luquino Visconti que resolveu transformar o Gustav Achenbach em um músico com base no Malha mas na obra de Thomas Mann ele é escritor e não é músico é o que? também tem esmeralda é verdade o filme é muito bonito e essa modificação não tem importância não tem não se sagou a obra não mas a história da morte em Veneza é mais ou menos assim o que você poderia dizer sobre a obra do Thomas Mann é que ele está sempre retratando situações em que se está assim a um passo do abismo o que aconteceu aí é que o Zeitung não pula e o Adrian pula no abismo e esse é o abismo da vaidade humana e esse abismo aí destruiu o Adrian ele não teve nenhuma redenção ele foi completamente destruído do mesmo modo que a Alemanha foi completamente destruída pela sua pela sua experiência narcisista pois não Jane desculpa a ligação que ele faz do Adrian com o protestantismo é acidental ou é uma eu acho que uma boa pergunta eu fiquei pensando nisso aliás hoje de manhã eu acho que quando ele liga um com o outro porque ele é de alguma maneira o protestantismo é mais fácil de cair nessa do que o catolicismo e por que o protestantismo é mais fácil cair porque o protestante tem como princípio básico a ideia da livre interpretação das escrituras quer dizer qualquer um que chega e diga assim olha eu acho que é assim vale ou o catolicismo não é um pouco o catolicismo se chega a pumpar hoje em dia também não sei o que dizer sobre isso chegar a pumpar de fazer uma afirmação teológica ele vai falar eu chamo meu filho você não leu a Suma Teológica número 2223 você não conhece o que Santo Anselmo disse a respeito disso você não está levando em consideração essa polêmica que teve entre Santo Alberto Magno e o Abelardo não acho que não podia ter visto e o São Bernardo de Caravó com o Abelardo sobre isso é dizer dentro do catolicismo há uma possibilidade limitada de manobra doutrinal porque o catolicismo é de todas as religiões do mundo aquela que tem a maior base doutrinal filosoficamente defendida todos os dogmas cristãos no catolicismo estão defendidos filosoficamente pela Escolástica todos não tem nenhum ponto que não tenha defesa agora o protestantismo não liga para isso o protestantismo nem considera isso como importante eles acham o seguinte que cada um pega a Bíblia vai ser iluminado por Deus porque Deus faz isso de favor e o sujeito sai dali e pode abrir uma igreja na esquina dali a 10 minutos que funciona isso é o protestantismo e é por isso que o protestantismo é muito mais capaz de gerar essas dissidências doutrinárias que não são capazes de gerar no catolicismo agora eu diria que a maior de todas as funções dessa diferença de religião dos dois é mostrar que os dois são a Alemanha na verdade porque a Alemanha é não só a divisão mas como ela é herdeira digamos assim dessas duas grandes tradições porque a Alemanha embora tenha sido uma das origens do protestantismo a Alemanha tem uma população católica enorme você pega por exemplo a Áustria é toda católica pega a Bavária todo mundo é católico na Bavária eu fui eu morei lá a minha a senhora lá onde eu morava a senhora Schweigstil a minha lá chamava a condessa Fontsus Lesserholtz ela era prima do Visconde ela era casada com o Esforza que era da família prima do Visconde ela era assim uma pessoa com origem nobre ela era pobre tinha uma casa e alugava quartos é como essa condessa aqui da história essa senadora porque ela todo o patrimônio ficou na Alemanha Oriental e ela ficou pobre conseguiu fugir com os móveis velhos então a primeira coisa que ele perguntou era se eu era católico se não fosse eu não ia me aceitar não não ia me aceitar não protestante na casa dela de jeito nenhum então a Alemanha embora tenha uma boa dose de protestantismo também tem um catolicismo muito extraordinariamente forte então me parece que essa é a principal razão embora na teoria seja mais fácil a dissidência protestante do que a católica agora veja na prática acontece exatamente o contrário porque embora no protestantismo exista uma teologia da libertação ela não é nem de longe do mesmo tamanho do que a teologia da libertação no catolicismo que é a invenção da CNBB apesar de que aqui a gente não sabe muito bem porque o protestantismo alemão luteranismo não é forte aqui então tem esse protestantismo meio guapeca dessas coisas agora o protestantismo alemão verdadeiro esse é fraquíssimo no Brasil então a gente não os percebe mas isso quem é que está por trás da tal da comissão mundial de igrejas é o movimento teologia da libertação protestante o que está por trás de todo esse processo de inventar a comunidade indígena e criar reserva o tamanho da Bélgica é o protestantismo dissidente internacional é a turma da teologia da libertação protestante então o conselho mundial de igrejas o nome dessa organização que reúne todos esses protestantismos de esquerda então aí você vê que nos dois lugares tem mas o que parece aqui ser fundamental entender nessa história que eu reputo eu repito é uma história extraordinariamente bem contada muito bonita não deixem de ler o livro é que o que acontece finalmente aí é uma é a dissidência da vaidade ou seja é o o complexo narcisista do da possibilidade criadora humana nós ao sermos criadores tanto quanto criaturas ficamos sempre na dúvida sobre o que nós fomos quando a gente resolve fazer a apostasia que é a palavra que está o tempo todo aí nós produzimos então uma arte que desvinculada de origens transcendentes torna-se uma coisa meramente esteticista e esse esteticismo que é produzido aí ele não só não significa nada em última análise mas como também elimina as bases sociais ou seja ele permite que a sociedade então regrida se transforme numa coisa qualquer até mesmo numa presa de um grupo de aventureiros capazes de transformar o país mais culto do mundo numa numa república de bárbaros foi o que eles fizeram aí nesses pouquíssimos anos aí que mandaram na Alemanha o apoio cultural o apoio popular a isso tem uma origem certamente associada à crise econômica mas o conjunto é profundamente desanimador senhor Gabriel é a história é a tese do livro do Eckstein que é uma mistura de irracionalismo com tecnicismo quando se soma essas duas coisas você tem uma máquina de guerra voltada para matar o fulano porque é judeu porque é preto porque é africano seja qual for a razão entendeu criar uma barbárie total e completa mas onde é que está a origem disso a origem disso está nos Adrianes Laser Crimes ou seja na possibilidade da sociedade refletir no seu digamos enfim no seu consciente coletivo valores que impediriam que isso acontecesse normalmente pois foi a dissociação que acontece lá no início entre a visão a ideia de que a religião está separada no sentido de valores tradicionais valores transcendentes está retirada da arte que não precisa ver uma coisa com a outra que a arte pode assumir sozinha o papel de civilizatório é essa a ideia central que produz o desastre logo em seguida em que retira puxa o tapete debaixo do pé da sociedade portanto é cada vez mais claro que toda vez que há um desastre civilizatório no mundo qualquer que seja ele qualquer qualquer que seja ele no fundo a responsabilidade sempre será daqueles que fizeram a agenda da mente alheia quer dizer no fundo tudo cai na primeira casta a primeira casta que tem a responsabilidade de cuidar para não descivilizar porque a civilização é uma coisa tão frágil tão frágil que um povo que mil anos diz não está no resumo mas uma hora os altbrunos diz assim um povo mil anos de história civilizatória vão ser jogados no lixo em 3, 4 anos dessa aventura ou seja a civilização é um negócio tão frágil mas tão frágil se você não cuidar dela o dia inteiro ela vai embora em 15 minutos aqui no Brasil não há nem o que vai ir embora mas aqui não é nem o caso de dizer assim mas estamos falando da Alemanha que é outro patamar é outro nível é isso bom pessoal acho que nós vamos parar porque nós temos um problema aqui com o prédio eu recebi um e-mail de quem rola na internet a gente eu não acho que isso não faz nada eu recebi um discurso do sexual do Brasil da França e que ele faz as vezes and nós vamos en vez para 90 e que ele faz as vezes eu acho vai embora ela E aí